Muito boa tarde a todos, bem-vindos, caros colegas, a mais uma reunião livre TalkOnline de hoje, dia 10 de novembro de 2023. Obrigado pela vossa presença. Agradeço também aos formadores que vão estar cá hoje connosco, o Dr. Pedro Lima e o Dr. Helio Silo, que aceitaram o convite e, como habitualmente, estão aqui connosco e com muito gosto sempre a ajudar os colegas a esclarecer de situações que nos são previamente colocadas via e-mail para as reuniões livres TalkOnline. Agradeço que continue a fazer as vossas questões, a colocar para sessões futuras via e-mail para podermos aqui, neste momento, nestas reuniões livres, ajudar os colegas e todos aqueles que queiram, os que têm as questões e também a ouvir as questões dos outros e depois estas reuniões também ficam gravadas, ficam no portal da Ordem, onde podem ser consultadas e facilmente de pesquisar para os colegas terem acesso a questões passadas. Isto é importante, uma vez que neste momento temos muitas situações, muitos colegas a iniciar a utilização do TalkOnline e para isso também temos formações específicas para a iniciação do TalkOnline que estão a decorrer duas por semana, mais ou menos terças e quintas-feiras e cada semana temos duas formações de iniciação. Essas são as formações mais adequadas para aqueles colegas que estão a querer iniciar a utilização do TalkOnline. No entanto, podem sempre estar aqui connosco, agradecemos que estejam cá, podem estar nos dois lados e desta forma e com outras formações que estão também disponíveis no portal da Ordem, nomeadamente as que temos sempre que existe reunião livre, a descomplicar na hora, hoje temos uma, desde as 18 às 20 horas e por isso que estejam connosco, estamos cá para vos ajudar a esclarecer todas as situações por esta via ou por todas as outras que temos disponíveis. Hoje queria referir aqui que esta semana tivemos um ligeiro constrangimento em alguns servidores do TalkOnline, alguns colegas aperceberam-se, pedimos desculpa por isso, neste momento está tudo estabilizado, logo nos apercebemos da situação e atuamos logo e estabilizamos a situação, está tudo estável neste momento, pedimos desculpa por esse momento, que não queremos que aconteçam, obviamente, mas são sistemas informáticos, temos sempre o risco de acontecer algum constrangimento, mas estejam descansados, que a Ordem está sempre atenta nestes momentos e obrigado pelo reporte de alguns colegas que nos fazem chegar, que nos alertam que há qualquer coisa que não está a funcionar bem no TalkOnline, qualquer funcionalidade que esteja menos bem, reportem-nos, usem, façam como habitualmente e nós agimos logo de imediato para detectar qual é o problema e para o corrigir, que foi o que aconteceu, de momento está tudo estabilizado. Queria-vos falar de algumas obrigações que temos, como habitualmente podemos falar, de algumas coisas mais importantes que decorrem, temos a decorrer de momento o IVA, quer o mensal referente a setembro, quer o trimestral referente ao terceiro trimestre, até o dia 20, vamos ter IVA também no próximo mês de dezembro, vamos ter no próximo mês de dezembro os pagamentos por conta, chamo a atenção para estarem atentos a esta questão do pagamento por conta também, que poderá ter que ser efetuado, fazerem os cálculos, usem os simuladores da Ordem e qualquer questão, coloquem também a ordem em caso de alguma dúvida. Neste momento e com o envio agora este mês da declaração mensal do IVA e da declaração trimestral referente ao terceiro trimestre, depois, a partir deste mês, passámos a ter uma carga menor relativamente a IVAs, passámos a ter só os trimestrais, os mensais que os trimestrais só vão acontecer no próximo ano. A partir deste momento, acho de extrema importância começarmos a preocupar com a reconciliação de todas as contas na contabilidade, das reconciliações bancárias, clientes, fornecedores, para podermos logo em janeiro iniciar a fazermos, espero que logo em janeiro tenhamos aqui colegas a colocarmos questões sobre o encerramento, para estarmos já dedicados a essa tarefa de encerramento, porque se começarmos a fazer o encerramento no início do ano, vamos ter um período tranquilo até a data limite da apresentação da modelo 22 e da IES. Por isso é isso que lhes recomendo, estarmos preocupados em usarmos esta folga que vamos ter agora após os IVAs para nos dedicarmos efetivamente às reconciliações, porque assim em janeiro estaremos em condições de começar a fazer os encerramentos. Sobre o encerramento, vamos ter a decorrer a partir do dia 13, próxima segunda-feira, formação eventual sobre encerramento de contas. Também certamente vou estar com muitos de vós nessas formações, porque está sempre um diretor nessas formações eventuais, eu vou estar em algumas, e qualquer questão lá também me podem questionar, e espero que participem, porque essas formações presenciais são de extrema importância, e é importante mantermos a proximidade e sentimos que temos, nós, ordem, estamos ao lado dos contabilistas, e os contabilistas estão próximos da ordem, e estamos todos dependentes uns dos outros para nos ajudarmos, e assim ultrapassar mais facilmente todas as nossas dificuldades que possamos ter. Hoje vamos ter, passando à formação de hoje, que vou passar, entretanto, para o Hélio, que vai ser o primeiro a começar a responder às questões, depois o Pedro Lima, e vamos ter certamente aqui uma sessão com muitos esclarecimentos, temos aqui algumas questões, vão ser apresentadas com algum detalhe para uma melhor perceção, e aguardo a continuação de questões para as próximas reuniões, e estaremos ficando uma próxima, hoje vou ficar por aqui, vou estar mais um bocadinho a acompanhar, mas vou passar a palavra ao Hélio, e desejo a todos uma excelente formação. Passo então ao Hélio. Obrigado, obrigado, Vice-Presidente, muito boa tarde a todos, os colegas, portanto, pegando aqui um pouco também as palavras do Vice-Presidente, portanto, a pedir aqui uma desculpa pelos constrangimentos sentidos no início da semana, portanto, e garantir-vos que trabalhamos diariamente para minimizar o impacto destas coisas menos boas, às vezes, portanto, todas as situações ficaram sanadas ainda nesse dia, portanto, às onze e tal da noite ainda estávamos a ajudar colegas, portanto, sabendo precisamente que foi um dia complicado, portanto, e deixo-vos aqui essa garantia que da nossa parte do suporte, seja de dia, seja de noite, portanto, ainda para mais quando há problemas, que estaremos cá sempre para assumir as nossas obrigações e para dar aquilo que temos e que não temos às vezes, portanto, foi um dia muito complicado, de facto, não há sistemas infalíveis, portanto, claro que se tenta sempre minimizar o impacto destas situações, mas por vezes não é possível, ok? Portanto, também queria deixar aqui esse pedido de desculpa aos colegas, portanto, para não termos conseguido fazer mais, mas às vezes não dá mesmo para se conseguir por questões tecnológicas. Portanto, queria também deixar aqui uma palavra para as pessoas novas que estão a chegar, portanto, de facto, temos recebido bastantes questões, portanto, de colegas que estão a começar agora, portanto, e queria referir isso mesmo, que para quem nos ouve, que de facto temos um serviço de suporte que está com tempos de resposta, escritas na ordem das 4 horas, portanto, tem uma linha telefónica gratuita, das 9 às 17h30, onde existe o tal respeito pela proteção de dados, portanto, não há aqui acessos remotos, portanto, existe acesso às bases de dados com o registro do operador que as faz, portanto, não se deixem levar por acessos remotos diretamente aos vossos computadores, portanto, porque depois isso não deixa qualquer rastro e caso haja problemas, depois vocês não conseguem responsabilizar ninguém, portanto, dizer-vos isso, portanto, estamos cá mais que nunca, estamos cá para ajudar, portanto, e contem connosco. Portanto, para aqueles que de facto estão agora a começar, portanto, as linhas de apoio, e começaria mesmo por aí, portanto, eu diria que há vários níveis de apoio, ok, portanto, eu não sei se já estou a partilhar ecrã, já estou a partilhar ecrã, já. Portanto, para os novos colegas, vocês devem ir aqui a formação barra ajuda, ok, portanto, e temos aqui o número gratuito da ordem, portanto, este apoio é gratuito, e temos o suporte escrito, portanto, situações menos urgentes, portanto, vocês devem autorizar aqui o acesso à base de dados, portanto, é com base neste acesso que nós podemos replicar o vosso problema, portanto, para que isso aconteça, vocês têm que nos dar aqui acesso, portanto, têm que nos dar esse consentimento, portanto, no caso do RGPB, portanto, colocam aqui a vossa questão, portanto, alguém avisado a responder, normalmente isso acontece sempre no próprio dia, ok, portanto, situações mais urgentes, ou que precisam de um apoio mais direto com interatividade, usam aqui o número do suporte telefónico, portanto, muitas das questões resolvem-se através do site manual.toponline.pt, ok, portanto, e aqui vocês têm um conjunto de informações já escritas. Oh, Hélio, não estás a partilhar isso, do manual.toponline. Olha, mas eu estou a partilhar o browser, é verdade? Não, não estás a partilhar. Mas isto, só aqui a alterar a parte, mas só um bocadinho, vou só alterar a partilha. Agora, creio que sim, que já está outra vez. Já. Ok, portanto, dizia eu que temos aqui este site, portanto, isto é um centro de ajuda, portanto, tem artigo escrito, tem todas as reuniões livres linkadas, quando precisam mudar uma coisa, sei lá, introduzir conta bancária, etc. Ok? Abrir e consultar contas bancárias, por exemplo, ok? Está aqui a informação escrita, está a reuniões livres, modelo 22, por exemplo. Portanto, ok, temos aqui uma reunião livre, por exemplo, onde se fala da modelo 22, portanto, quando vamos para a reunião livre, temos cá todos os temas abordados, ok? E se mesmo assim, não conseguirem resolver o problema, portanto, colocam-nos a questão, ligam-me para o suporte, estamos para cá para ajudar, ok? Eu lançava também aqui o desafio, acho que é o meu nome, o nome do Pedro, estamos no início do ano, portanto, e às vezes há algumas realidades que são mais específicas e que necessitam, às vezes, de outro tipo de apoio. Portanto, lançávamos também aqui o reto para que colegas que agora estão a começar e que tenham, eu já dei aqui alguns exemplos, desde associações desportivas, depois a IPSS, portanto, lançava aqui o reto que nos envia para aqui pedidos de ajuda na configuração de planos setoriais, por exemplo, ok? Também, porque para nós, também é muito mais gratificante também pôr-nos à prova, portanto, criando situações novas, portanto, desbravando o desconhecido, digamos assim, e tanto eu como o Pedro gostamos também que nos coloquem essas situações. Portanto, para aqueles colegas que estão começando e tiverem alguma situação em particular, portanto, mandem-nos o assunto aqui para reuniões livres, portanto, nós tentaremos replicar numa outra reunião, portanto, se não se faz numa, se faz sem duas, mas o objetivo aqui é produzir conteúdo para que fique disponível para todos os contabilistas, porque o problema de um pode ser o de outros tantos ou de mais, contabilista, e é esse o nosso objetivo. Portanto, posto isto, passava então aqui para as questões de hoje, portanto, colega Augusto Alves, membro 37.822, e diz-nos o seguinte, portanto, utilizamos o vosso programa da comercial, também utilizamos o módulo de salários e o módulo de ativos e estamos num processo de parametrizar a contabilidade para tentar iniciar o 2024 no modelo de contabilidade. Temos uma dúvida sobre qual a melhor forma de considerar os terceiros, os clientes são tratados como clientes, os utentes são tratados como utentes. Como devemos tratar os sócios como outras ou entidades, agora não ir para a conta 26.4, e como devemos considerar os amigos que nos fazem donativos como outras entidades. Ok, portanto, eu, perante, aqui a questão do colega deduzo que esteja a falar de setor não lucrativo, portanto, e começava justamente por aí, portanto, quando nós queremos um novo exercício, o TOC Online tem aqui desde o normativo para os empresários em nome individual, para os TAIs, portanto, depois, a microentidade, pequena entidade, norma completa, e temos também um pleno do setor não lucrativo. Ok, portanto, como sabem, este plano tem algumas particularidades, portanto, e eu começaria por dizer isso mesmo, portanto, o colega está a falar como eu penso de setor não lucrativo, tem que usar um plano do setor não lucrativo, portanto, criou exercício, com analítica ou não, portanto, eu diria que normalmente se estivermos a falar de uma IPSS, é conveniente usar a analítica, e a seguir, o que é que o colega está a falar, portanto, o que é que o colega nos está a dizer, que quer criar clientes, portanto, mas, do ponto de vista do plano, as entidades do setor não lucrativo têm algumas particularidades, portanto, e há clientes gerais e há clientes potentes, ok? Então, vamos começar justamente por aí. Quando eu vou ao meu plano de contas, aqui na 21, ok? Eu tenho aqui uma coisa que chama uma variável que chama tipo de relação, ok? E, por defeito, ela está como gerais e como utentes, portanto, antes de fazer o que é que seja, portanto, se eu, por ventura, aquilo que vou ter é, acima de tudo, utentes, portanto, o que eu devo fazer é logo pôr por omissão utentes, ok? Se eu, eventualmente, nem tiver gerais, portanto, posso tirar os gerais, portanto, se quiser, ok? Deixar assim. Eu vou deixar assim, porque normalmente a maior parte são utentes, ok? Vamos agora criar um utente. Ok? Quando eu crio o utente, portanto, aparece-me aqui o 999, portanto, isto, eu crio agora o plano, portanto, quando temos este 999, aproveito para falar disto, quando temos este 999, portanto, significa que eu tenho aqui o pisco por omissão, portanto, o que é que é este 999? Portanto, nas variáveis, portanto, nós temos três tipos de variáveis, as de enumeração de sistema, as de enumeração de entidade e as de utilizador, que são aquelas que nós queremos e ficam laranja. Portanto, nas variáveis de enumeração de entidade, portanto, há sempre este pisco por norma do omissão. Portanto, esta omissão é uma conta indiferenciada, digamos assim, portanto, sempre que eu vejo o 999 e não sei como tratar isto, portanto, eu não quero, aquilo que eu devo fazer é logo correr, percorrer o plano e tirar este por omissão automaticamente, ok? Que é para eu poder ter liberdade de escolher contas de forma automática, ok? Portanto, já está aqui, portanto, nós temos aqui o cliente e agora se eu tivesse aqui um conjunto deles eu só tinha que chegar aqui com o 999 e aplicar-se de conta própria a todos. Estão a ver? A ter em conta também, portanto, não sei se será o caso, tomem atenção ao número de dígitos das contas, ok? Portanto, muitas das vezes nos clientes nós deixamos ficar os valores por defeito e às vezes três dígitos pode ser reduzido para algum tipo de entidade ou para algum tipo de empresa. Portanto, alerta para esse facto também no início do ano se acham que é pouco, portanto, o melhor é logo chegar aqui a editar e aumentar o número de dígitos a 4x4x5x6, ok? Portanto, vamos então ao cliente e reparem o que é que eu tenho aqui. Portanto, ele está com o cliente geral. Estão a ver? Portanto, eu vou voltar aqui para a tabela de clientes que é melhor. Ok? Portanto, ele está-me aqui como cliente e utente. Estão a ver? Portanto, qual é o tipo de relação? Ele está geral e agora vou por aqui utentes. Ok? Portanto, isto é o utente normal. Portanto, isto só vale depois eu podia ter deixado como eu podia ter deixado como também geral, mas quando isto acontece, depois o que é que vai suceder? Vamos ter aqui situações em que o programa se baralha, porque se não sabe se leva para clientes geral ou se leva para clientes o tempo. Portanto, tenha atenção a isso. Ok? A partir daqui, portanto, outra situação que devem ter em conta no plano, a pergunta me versa sobre isso, mas eu vou já avisar. Quando se fala de setor não lucrativo, nós devemos olhar aqui para uma coisa que se chama grupo de serviço e que tem um comportamento diferente. Portanto, nós temos aqui uma variável, não é não contabilidade de planos variáveis, temos aqui uma variável que se chama grupo de serviço e, por defeito, ela não vem a atir, portanto, nas entidades do setor não lucrativo, devemos vir aqui e pôr o pisco em todas. Porquê? Porque isto são parte integrante do SNC de base do setor não lucrativo. E não podemos andar aqui a editar nomes. Isto faz parte integrante daquilo que é o plano do setor não lucrativo. O que é que significa? Que, por exemplo, se se tratasse de uma IPSS, eu vou falar disto teoricamente porque já existe informação, há um vídeo de três reuniões livres em que eu explico isso pormenorizadamente. Portanto, agora o que é que a nossa 72 tem? Quotas dos utilizadores, quotas e joias, promoções para captação de recursos, rendimentos de patrocinadores. O que é que isto significa? Que, se eu tenho, por exemplo, uma IPSS, e tenho centradia para o domiciliário até ele, o que é que eu tenho que fazer? É seguir a esta conta que eu tenho que adicionar uma variável. E qual é que é a variável que eu posso adicionar aqui à frente? Ou a variável família ou a variável serviço puro. Mas não posso adicionar as duas. Então, o que é que eu tenho que ter em conta? Se calhar, se eu quiser ter, ok, quero saber a minha 72% de dia, apoio domiciliar, ATL, o que é que eu tenho que criar? Uma família com esses nomes, ok? Portanto, ir aqui ao menu empresa, famílias, ok? E criar famílias dessa forma. Para quê? Para que quando crie o serviço, quando crie o serviço, possa afetar esse serviço à respectiva família e depois adiciona a variável família à conta 72. Portanto, aqui, e aqui o que é que eu tenho que fazer? Portanto, seguindo ali a premissa da há pouco, se eu estou a criar um serviço de centro de dia apoio domiciliar, etc, portanto, eu vou chamar aqui a família e vou chamar o grupo de serviço C, portanto, corresponde, este grupo de serviço C, corresponde aqui às promoções para captação de recursos, ok? Portanto, este vídeo com estas situações está explicado numa reunião livre ali no manual tocoonline.pt, portanto, se nós fizermos aqui até vos mostro. Se pesquisarem por IPSS, portanto, por exemplo, aqui vão ter, vão ver, configuração, apreciações, vão ter várias reuniões, pelo menos três, salvo-viro, onde vos explicamos a processar estas situações, ok? mas nesta fase inicial queria só falar um pouco disto das 72, porque vocês muitas das vezes parametrizam mal a 72, está bem? Portanto, deixar aqui esta ressalva. Voltando à questão concreta do colega, ok? Eu até vou criar aqui um serviço diretamente. Até vou criar uma família. do colega. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Ok. Portanto, eu não vou pôr ali a variável, não é preciso, mas vocês vão ver que vai lá parar ali as promoções. Portanto, porque eu agora, se for aqui ao meu plano de contas... Então, vamos lá, portanto, fazer aqui uma mensalidade, ok? Imagino que o colega pode fazer venças, neste caso aqui dos clientes, ok? Portanto, o que é que o colega podia fazer? Ia chegar aqui e criar uma mensalidade desta forma. Portanto, frequência uma vez mês, ok? E chamava o Tente Feliz, chamava aqui o serviço mensalidade centradia, está a ver? Portanto, e gravava e tinha que fazer uma destra para cada cliente. Portanto, se depois quiser incluir, por exemplo, consumíveis, etc., portanto, não fecha à avença. Portanto, fica só em draft. Se apenas faturar mensalidade e for sempre igual, põe assim e o sistema automaticamente envia isto para o utente, ok? Portanto, todos meses. Portanto, vamos então exemplificar aqui uma fatura. Por aqui, isento, que é um pouco que esquecem de pôr que era isento. Ok, grava e finaliza. Portanto, e vamos lá ver o que é que eu tenho aqui. Estão a ver, 72.3, estão a ver, vai para a captação de recursos, 300 euros, por contrapartida de 21.7 utentes, ok? Não clientes gerais. O que é que falta aqui? Portanto, se eu adicionasse aqui a variável família à 72.3, portanto, o que é que íamos ter? Portanto, temos que ter uma 72.3 entre dia, uma 72.3, dois, apoio domiciliário, uma 72.3 ATL, ok? Agora, o colega fala aqui também como devemos tratar os sócios, portanto. Qual é que é o problema dos sócios também? Que, no setor não lucrativo, os sócios, em termos de conta corrente, devem ser contabilizados numa conta 26. Então, vamos lá ver onde é que isso se situa. Vamos aqui. A A26, perdão. Ok, doadores, patrocinadores, cotas, estão a ver? Mas vá para os outros, ok? Estão a ver? Então, eu vou criar a A26.4 e vou adicionar, vou editar a conta, e vou adicionar a variável cliente. Ok? E agora, o que é que eu vou fazer? Vou criar um cliente. Gravar. Portanto, cá tenho o meu cliente. O meu, ainda está, não deve ter. Já ficou como 9, 9, 9, eu tirei a 7. Ok, portanto, temos aqui o sócio que paga tudo, mas não paga nada. Então, o que é que nós temos que fazer aqui? Portanto, este sócio, não é utente, é apenas sócio. Estão a ver? Como eu adicionei a variável cliente à conta 26.2, 26.4, perdão. A tela passa aqui de estar disponível para picar. Eu não tenho que fazer mais nada aqui, ok? Até é só aqui. Então, agora, vamos lá ver, vamos lá lançar uma cota. Como é que nós podemos lançar as cotas? Portanto, em vez de estarmos a criar a cota como serviço, porque quer para ir para uma cota diferente, o que é que nós temos, portanto, as cotas, onde é que elas vão cair em termos de plano? Vão cair aqui. Ok, cotas dos utilizadores, certo? Portanto, isto é exemplo. Seria aqui. Então, o que é que eu faço? Vou copiar esta cota. Vou criar um descritor. Desculpa, porque não é assim. Ok, portanto, isto é zero. E agora, vamos aqui, contabilidade, configuração de contas para sugestão de contabilização, descritores, e vamos aqui à cota. Ok? E vamos dizer onde é que quer que me caia a cota. Está bem? Então, vamos lá faturar uma cota. Escritor. Grave, finaliza e paga. Portanto, e cá temos a nossa sugestão na contabilidade. Estão a ver? Por conta da partida da 26.4, de forma automatizada. E reparem, ele lançou na conta certa das cotas. Estão a ver? Ok? Por fim, portanto, e como devemos considerar os amigos que nos fazem donativos, também como outras entidades, portanto, o processo é o mesmo. Em termos de donativos, onde é que eles vão cair? Portanto. Portanto, na 78... Peço desculpa que agora a hora extra era na 78... O último motivo. Deixa eu ver aqui o plano do setor não lucrativo. Que é mais fácil, ó. Então, vamos lá. A situação já aqui a 75.3. Portanto, na 75.3, se é mais fácil, portanto. O que é que eu tenho aqui? Cá está. Subsídios. Outras entidades, relações e heranças. Portanto, o que é que eu posso fazer? Portanto, posso também chegar aqui e desdobrar, criar uma variável, por exemplo, que se chama donativos, e desdobrar isto, sei lá, donativos institucionais, donativos particulares, para desagregar de alguma forma esta rubrica. Eu não vou fazer nada, porque é para não estarmos aqui a complicar mais, e vamos, tal como fizemos há pouco, copiar esta conta, e vamos fazer o seguinte, portanto, vamos criar um novo descritor. Porquê que é que eu estou a fazer descritor? Porque a variável de serviço e produto devemos guardá-las para a 71 e para a 72, portanto, que é que elas funcionam bem. Portanto, menu contabilidade, configuração de contas. O que é que nos falta, portanto, os amigos que fazem donativos? Então, onde é que eles estão? Estão aqui na conta 26 também. Então, se nós olharmos para o normativo... Ok. Eu diria que são patrocinadores, são os amigos. Creio eu que é o intuito que isto deve ser alguma certa casa, não é? Lá em Mixta, com uma 26.3. Vamos aqui e fazemos o mesmo. Editar a conta, adicionar a variável cliente. Ok. Vamos criar, então, o amigo nos clientes. Ok. Gravar. Vamos configurar. Portanto, e vamos marcá-lo como patricionador. Ok. E agora vamos fazer a fatura. Chamamos outro escritor. E ainda escreveu 200 euros. E mais uma vez. Portanto, o que é que temos? Lá está, lá só automaticamente na 75.3, por contrapartida da 26.3. Estão a ver, portanto? E depois aqui nos bancos, portanto, porque eu tenho ali o pagamento, o recebimento separado, portanto, vai cair lá na conta de pagamentos também. Ok. Portanto, se eu for aqui aos bancos. Já tenho aqui as operações também para finalizar. Ok. Portanto, ao colega Augusto Alves, portanto, é um bocado isto. Portanto, eu recomendava, obviamente, a visualizar aquelas três reuniões livres antes de começar a parametrizar o plano. Portanto, eu aqui dei-lhe uma explicação resumida face àquilo que é a criação deste tipo de situações, portanto, das cotas, da criação dos terceiros, da mobilização dos terceiros, mas recomendava haver, de facto, essas três reuniões livres, porque tem lá outras situações mais em concreto, porque, conveniente, portanto, o TOC Online é uma solução genérica, ok, portanto, não estamos a falar de uma solução nativa para o setor não lucrativo. Portanto, o setor não lucrativo tem situações muito particulares, portanto, uma corporação de bombas é diferente de uma IPSS, uma associação desportiva é diferente das outras duas, portanto, e não há aqui uma particularidade para nenhuma destas entidades. Portanto, o plano do setor não lucrativo foi construído em cima daquilo que já existia, ok, a própria ordem usa este plano do setor não lucrativo do TOC Online na sua contabilidade, mas, de facto, não é uma solução nativa. Portanto, e às vezes é preciso conhecer o funcionamento do programa para perceber como é que, eventualmente, podemos, de alguma forma, automatizar aqui processos no que respeita a este tipo de entidade. Portanto, fica aqui a explicação para a sua pergunta em concreto, mas, como lhe digo, aconselhava vivamente a ver as outras reuniões. Portanto, colega Hermano Varão, membro 405, Excelentíssimos senhores, como se processa o tratamento contabilístico em relação às normas de aplicação do SLC e do ZNCRF normalmente aceites nos documentos recolhidos digitalmente, terá a empresa ou contabilista ou a empresa, sua cliente, de dispor de programa informático que permita fazê-lo e, se sim for, solicitamos, seu informático não passará a substituir o contabilista certificado, já que a intervenção do contabilista na classificação dos débitos e dos créditos ou dos diversos documentos será indesistente, qual deverá ser a posição do contabilista certificado perante a contabilidade feita nos moldes anteriores e com uma empresa de sua cliente na qual não teve qualquer intervenção? Deverá acusar a certificação localização da mesma? Será lícito o cliente pedir a redução da avência, alegando que o mesmo passou a tratar contabilisticamente toda a documentação pelo seu sistema informático, deixando o contabilista de o fazer como fazia com base em documentos que, por efeito, deixaram de ser facultados? Ó colega Hermano, eu em primeiro lugar diria que esta questão não é bem aqui para o suporte, não é bem aqui para os meus livros do TalkOnline, portanto seria eventualmente para a reunião livre normal e para o jurídico, portanto eu em termos técnicos remeteria esta sua questão para esses dois departamentos, para o técnico e para o jurídico. Naquilo que me conserva, portanto aqui em termos de TalkOnline, de formação TalkOnline, portanto, eu trabalho nesta área há 21 anos, sensivelmente, e vou-lhe dizer uma coisa, portanto, eu não tenho medo da automatização, portanto, é este nível da automatização que me permitiu deixar de repetir sem registros do padeiro que vende pão todos os dias, portanto, para mim o que não faz sentido é de facto ter de lançar sem faturas que são todas iguais, quando eu tenho um processo que me permita automatizar isso com um nível de assertividade até superior ao meu. Portanto, eu diria que, e esta é a minha opinião pessoal, portanto, eu não tenho qualquer medo disto, muito pelo contrário, portanto, acho que isto já é a realidade e mal daquele que continuar a pensar na profissão de há 30 anos, ou até de há 20, porque as coisas começaram a mudar de forma sistemática e com alguma rapidez a partir do ano de 2013 com a entrada do E-Fatura. Portanto, o comboio costuma passar e a gente apanha o comboio, portanto, apanha quem quer, mas de facto eu diria que em relação a isto não há volta à data. Portanto, agora se usamos arquivo digital, se não usamos, portanto, diria que é uma escolha também, ok? Portanto, eu tenho clientes com arquivo digital, tenho outros que é normal, portanto, tudo depende da vontade do cliente, tudo depende também do tipo de cliente, etc. Portanto, agora eu diria aqui acima de tudo que não devemos ter medo do futuro, ok? Portanto, o que não devemos é ficar retidos no passado, portanto, devemos olhar para o futuro de forma promissora. Portanto, eu acredito que esta profissão tem futuro, até porque cada vez somos menos, portanto, e isto em termos económicos, está aqui o Pedro, que até é mais da área de economia, portanto, e uma das coisas que eu aprendi na faculdade, quando se falou de preço de equilíbrio, etc., é que o mercado ajusta-se sempre e os preços ajustam-se, portanto. Para mim, ok, pode haver automação dos procedimentos. Como vocês veem, o estatuto continua lá com a obrigatoriedade de haver um contabilista certificado na empresa. Portanto, se cada vez, se todas as empresas são obrigadas a ter contabilista, e se cada vez há menos contabilistas, portanto, embora a tecnologia permita fazer mais contabilidade, portanto, eu não vejo qual é que é o motivo para que eu tenha de baixar avanças, simplesmente porque tecnologicamente tem uma solução mais evoluída. Portanto, acho que isto é uma não-questão. Acho que todos ganhamos, portanto, e certamente há aqui colegas a assistir, não sei se o colega usa o programa, se não, na sua pretenda contabilidade, mas há aqui colegas a assistir à reunião. Portanto, até convidava os colegas lá em casa, portanto, a deixarem a sua opinião aí no chat, coloquem, aquilo que nós queremos é isso mesmo, interatividade, coloquem a vossa opinião acerca deste tipo de assuntos, portanto, quem usava a contabilidade tradicional e passou a usar contabilidade digital, com automatismo, com arquivo digital ou não, mas com automatização de processos via machine learning, que é isso que fazemos, portanto, convidava-os a deixar aqui ao colega Hermano Varão, portanto, a vossa opinião também acerca do assunto e a vossa experiência, e se a automatização de processos e a digitalização de contabilidades trouxe mais ou menos valias, portanto, e mais ou menos qualidade à profissão, portanto. Portanto, deixava também isso aí um bocado ao critério dos colegas para partilharem aqui com o nosso colega Hermano, portanto, aquilo que é a vossa experiência. Ok? Mas em relação às questões legais, portanto, convidava-os, de facto, a encaminhar a questão para o técnico e para o jurídico. Portanto, passando à questão seguinte, colega João Carvalho, membro 93.490, portanto, já começam os seus comentários, obrigado a Paulo Ribeiro, grande Paulo Ribeiro também, o Paulo fez esta transição no início do ano passado, portanto, e acho que está muito contente, um abraço para si, Paulo, portanto, considerando a obrigatoriedade referente à faturação eletrónica e assinatura digital para o ano 2024, uma vez que, perante alguns dos meus clientes, estamos serviço de emissão de faturas nas suas bases de dados de stock online, que alterações devemos ter em conta para cumprir com requisitos para 2024? E como poderemos continuar a prestar serviço de faturação aos clientes em termos operacionais? Houverá alguma formação nesse sentido? Teremos de nos tornar procuradores de cada entidade, de forma a podermos realizar a associação de atributos profissionais e, com essa operação, registrar o certificado digital no top online? Portanto, aguardo clarificações. Portanto, colega, portanto, já, em primeiro lugar, eu diria, eu ia dizer o seguinte, portanto, a ordem ainda não se pronunciou sobre isto, mas falo por experiência própria, portanto, basicamente, e vou passar a mostrar aquilo que temos, portanto, para se faturar de forma digital, sem ser entidades públicas, basta que a nossa fatura tenha um certificado válido. Portanto, dentro do top online, o que é que nós temos disponível para essa pretende? Portanto, a possibilidade de instalar um certificado da chave móvel digital. Portanto, em termos de processo, como é que isto funciona? Portanto, o empresário, e que o colega fala aqui de empresário, não vamos ser procuradores dos empresários, portanto, este trabalho é um trabalho do empresário, eu até posso ter a faturação do cliente aqui, ele tem que ir ao utilizador e eu, de vez em quando, desabascai-lhe a fatura. Mas este trabalho tem que ser feito pelo empresário, portanto, é ele o responsável da empresa. Portanto, e quando se obriga a meter um certificado digital, deste género, é justamente para responsabilizar a pessoa que emite a fatura. E nós às vezes esquecemos disso, e às vezes há disso a bosta, se de facto eu até posso fazer a fatura pelo empresário, mas o certificado já tem que estar ao empresário, e ele é que tem que o validar. Porquê? Porque se correr mal, em tribunal, esta fatura, esta assinatura digital, vai servir de prova. Quando é que foi feita, onde e por quem. E por quem, quem é que é. Seja quem for, mas se a pessoa tem acesso ao certificado, o responsável é o dono daquele certificado que aqui está a validar. Quais é que são os passos a seguir? Em primeiro lugar, aquilo que eu devo fazer é ir aqui ao autenticação.gov e, com a chave móvel digital, portanto, colocar os meus atributos profissionais na chave móvel, basicamente dizer que o Elio Silva é sócio-gerente da empresa X, portanto, e marcar lá isso, portanto, isso é o que chama colocar atributos profissionais, e, depois disto, o que é que eu tenho que fazer? Portanto, tenho que vir aqui, instalar, aquilo vai demorar umas horas, de um dia para o outro, e, eventualmente, para o certificado ficar disponível, para os atributos ficarem validados, aliás. O que é que eu tenho que vir aqui? Introduzir o e-mail associado à chave móvel digital, portanto, se for o que tenho aqui na sessão, é só por aqui usar, e, a seguir, iniciar o pedido do certificado digital. Ok? Portanto, introduzo, portanto, chega-me a senha ao telemóvel, punho o código de validação, e, a partir daqui, o certificado fica instalado. Ok? Portanto, isto fica a ver. Ok? Quando ficar a ver, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir aqui às minhas séries, à série ou às séries que tiver a usar, e tenho que dizer aqui que quero assinatura qualificada. Ok? Para o EDI e para a faturação de estado é obrigatório, neste caso, para a faturação, para a fatura eletrónica, também será. Ok? A partir daqui, cada vez que fizer uma fatura, eu vou ter um PDF autenticado. Ok? Com esta assinatura qualificada. Ok? Isto é que é a fatura eletrónica. Qual é que é a limitação? Portanto, e temos tido alguns problemas. Portanto, este certificado, a chave móvel, tem que ser validado de 45 em 45 dias. Portanto, e da experiência que nós temos tido no suporte, portanto, há períodos em que é impossível renovar este certificado. Ok? Portanto, o site não deve estar preparado para determinados picos de fluxo e há momentos em que, de dia pelo menos, é impossível obter a renovação deste certificado. Portanto, qual é que é a minha recomendação aqui? Portanto, que o façam, pode isso acontecer, que o façam em horas que não as de dia. Ok? Portanto, eu normalmente faço esta renovação à noite, ao fim de semana, etc. Está bem? Portanto, a partir daqui, as faturas passam a ser todas assinadas digitalmente. Portanto, há aqui grande trabalho. Não há. Portanto, eu diria que o maior entrave é, de facto, esta renovação dos 45 em 45 dias. Ok? Mas, ainda assim, em relação a isto, portanto, eu creio que a ordem também irá intervir neste sentido. Portanto, a menos que isto também se resolva e aqui a capacidade instalada. Portanto, eu diria que dificilmente esta obrigatoriedade volta a entrar em 2024. Portanto, veremos mais à frente o que é que acontece, mas, muito sinceramente, tenho as minhas dúvidas, porque, de facto, há muita lentidão por parte do servidor aqui da chave móvel digital em renovar certificados. Mas, ainda assim, desde que eles, de facto, resolvem o problema, não é difícil, no TOC Online, proceder a esta certificação. Está bem? Portanto, fica aqui o processo. Portanto, não sei, nós também, como isto ainda não é um caso fechado, não sei se vamos permitir também outro tipo de certificados, que não o deixava móvel digital. Portanto, nós temos aqui este porquê? Porque este é gratuito. Quer dizer, é gratuito, teoricamente, porque a partir do primeiro ano deixa de ser gratuito. Ok? Mas, pronto, dentro daquilo que é o mercado, este é o mais barato, mesmo assim. Está bem? Fica aqui a explicação para o colega. Portanto, entretanto, já vamos aqui com alguns comentários por parte dos colegas. Portanto, muito obrigado a todos. Continuem aí a comentar. Isto também é um espaço de diálogo. Como vê, o colega, mano, tem aqui já alguns feedbacks dos colegas que dizem que sim, que ganhamos tempo. Portanto, é uma questão de virarmos um bocado o púquer ao contrário e olhar para ele de uma forma diferente. Portanto, deixem-me ver se não passei para aqui nenhuma questão. Portanto, questão seguinte, Elizabeth Peralta, portanto, a colega é membro, 87.488, um cliente colocou-me a seguinte questão, que diz que enviou um e-mail, mas não obtém resposta. Será que pode ajudar no programa pós-datual do ERE? Preciso que esclareça o seguinte, pretendo saber se é possível imprimir etiquetas de preços em folhas A4, sempre que cada folha tem 65 etiquetas com dimensões de 38, supondo que quer imprimir 20 etiquetas, e posteriormente mais 25, posso utilizar a mesma folha. Portanto, ao colega, eu diria que esta questão tem que ser colocada à cloudware. Portanto, o pós não tem nada a ver com o top-on-line, nem com o CIC, portanto, é um produto de utilização específica da cloudware. Portanto, aconselho a remeter esta questão diretamente para a cloudware, portanto, porque é uma particularidade específica da cloudware. Ok, portanto, vamos passar à questão seguinte, colega Sandra Serqueira, membro 95621. Boa tarde, comecei recentemente a trabalhar com o top-on-line e tenho algumas dúvidas conforme os pressa vais. Portanto, primeira dúvida, no módulo de vendas, para uma fatura de prestação de serviço de construção civil, IVA ao teu liquidação, mercado nacional, conta 72,113, sugere para a conta de contabilização do código de IVA 12.0013 sucatas, mas pretendo a 12.0015 Construção Civil. O empresário em causa usa o top-on-line para a faturação e os seus clientes estão configurados conforme infra, isento IVA M31. Ok, portanto, como sabem, estes códigos, portanto, eu vou criar aqui um novo exercício para conseguir exemplificar a colega. Isto tem uma razão muito simples, portanto, neste caso é a construção, tem havido situações, por exemplo, mais flagrantes ainda, por causa da questão do cabazo alimentar, portanto, portanto, e o que é que acontece? A ver se eu vos consigo explicar. Portanto, nós temos os motivos de isenção, portanto, da portaria, portanto, que neste caso, para este, em caso em concreto, para a construção civil, antigamente era o M08, que havia vários, portanto, e agora passou a haver um para cada categoria, para a construção, para a civil agricultura, para as sucatas, etc. Portanto, o M31. Portanto, o que é que acontece? Portanto, quando nós selecionamos este código do lado das vendas, portanto, quando eu seleciono aqui algo que é isento, ele pede-me um motivo. O que é que acontece? A colega está aqui a selecionar o M31 e bem, mas está-lhe a dizer que isto vai, portanto, na ótica das vendas, para o campo 9. Aliás, vai para o campo, não é? Não se trata, aliás, do campo 9, trata-se do campo 8, mas com uma designação errada do código livre. Isto resulta do quê? Eu vou explicar. O que é que acontece? Nós vamos ao plano de contas. Ok. Vamos à conta, 72. Aliás, eu estou no plano errado ainda, peço desculpa, tenho que entrar no outro exercício. Portanto, e o que é que nós temos aqui? Continente. Inversão de cheio de passivo. O que a colega está aqui a dizer é que o sistema lança-lhe isto, até podemos experimentar, mas dá-lhe outro código. Vamos lá experimentar, só para a colega ter ideia. Para replicar aqui o problema. Nas compras, não estamos vendo, mas peço desculpa. Ok, vou chamar aqui serviço de construção, ok? Então, vou ter aqui 5 mil euros, por exemplo. Vou pôr aqui zero, ok? E vou-lhe dar o motivo. Espera lá que eu acho que não selecionei. Exercício com o principal, exatamente. Exercício com o principal, exatamente. Aí está. Então, porquê que eu não... Agora já. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Portanto, está a colega, está-lhe a aparecer isto. Isto aparece porquê? Porque o código de IVA, os códigos de IVA nunca estão associados ao motivo de isenção, mas sim, à conta. Ok? Vamos ver. O que é que isto significa? Quando eu, basicamente, eu no meu plano, eu não tenho duas contas de isenção na inversão do jeito passivo. Ok? Tenho apenas uma. Ok? Tenho apenas uma. Ok? Desta feita, o que é que é? Porque isto, por exemplo, na construção... Eu estou a falar disto porque na construção, às vezes, os construtores vendem-se cata. Ok? Apanham em obras, etc. Portanto, e por isso mesmo eu vou chamar a atenção para isto. Imagino que a colega nunca mais vai precisar a queda da sucata, ou que não precisa, ou tendencialmente não precisa. O que é que pode fazer? Portanto, a situação mais fácil é fazer isto. Vamos aos códigos de IVA. Portanto, porquê? Porquê? Porque este está a aparecer por defeito, porquê? Porque quando eu faço aqui fechar e volto a abrir, repare, eu também cá tenho o de construção civil por baixo. Mas, este está a preferir, este tem a preferência. Ok? Então, numa situação, se eu não vou ter esse cata, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente chegar aqui, portanto, contabilidade de códigos de IVA, e chamar o código que eu quero, que é o 12.0.0.15. Ok? E fazer isto. Nova condição de aplicabilidade. Conta. E agora eu quero que isto vá parar a 72. Ora, inversão de jeito passivo. Exatamente, aqui, guardar. Ok? Agora, se eu fizer outra fatura, querem ver? Ok. E agora, vamos lá. Vou lhe tirar, peço desculpa. Vou lhe tirar aqui. Vamos aqui ao Trioz. Eu não sei se para ver. Eu vou tirar para já a condição. Vamos só fazer com refresh a página, que às vezes também pode ser disso, porque com várias páginas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, então cá está já o código Ok Porquê? Porque basicamente o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que eu quero adicionar para aquele código de IVA efetivo para o 12, 15 eu quero que obrigatoriamente vá para aquela conta, como vê também lá estava o outro sugerido eu posso tirar vocês têm que olhar para isto de duas formas ou só precisam mesmo este ou precisam, e nestes casos da construção civil vão precisar a minha sugestão é que antes de fazerem movimentos criem uma variável por exemplo Adicionem aqui a variável à conta 72 Ok, portanto a variável de serviço, o que for família, etc Porquê? Porque se tiverem as duas situações depois vão ter que ir lá manualmente porque imagina se a secata for uma questão residual podem perfeitamente ir lá ao movimento e alterar-lhe o código Ok, agora se tiverem de forma recorrente a precisar dela e querem automatizar processos vão ter que fazer isso portanto vão ter que vir aqui ao plano e criar uma suma uma desagregação para que depois isto resulte Ainda hoje alguém também perguntava a propósito do cavalo alimentar eu também já deixei aqui a explicação na 71 na questão das vendas isentas portanto é precisamente o mesmo portanto se eu estou a fazer vendas isentas e se eu tenho vários motivos de isenção portanto e por defeito o meu motivo de isenção aqui vai para o campo 9 e neste caso em concreto o cavalo alimentar tem que ir para o campo 8 eu tenho que ir se não tiver mais nenhum o que é que eu posso fazer? Uso o IVA do cavalo o código IVA do cavalo alimentar e forço a ir aqui para a 71 1, 2 ok? Para que ele vá para o campo 8 da DP IVA Se eu tiver mais tipos de isenção para além do cavalo alimentar aqui na 71 e 2 o que é que eu tenho que fazer primeiro? Desagregar a conta vendas isentas ok? E depois forçar um código de IVA diferente para cada uma delas portanto é assim que trabalhamos estas questões do IVA O colega não tem aqui mais uma questão pretendo solicitar pretendo solicitar o reembolso IVA conforme a imagem infra mas não consigo com que o valor fique na respectiva célula nem usando a tecla ENTER ou TAP depois de colocar o valor nem mudando a célula nem mudando a página de Twitter o que a colega está a dizer é que ao fazer aqui a declaração não está a conseguir introduzir o valor o valor aqui do reembolso isto acontece muitas vezes por causa dos cookies ok? portanto eu recomendo a colega às vezes aos cookies que às vezes tem a ver com isso olha ali eu meti aqui porque funcionou à primeira isso tem a mesma ver com os cookies ou o browser não estar atualizado nós recomendamos a utilização do Google Chrome ok? portanto convém esvazio aos cookies portanto porque isso acontece normalmente quando há para aí muitos cookies já antigos está a ver? agora já não deu se eu agora voltar cá está cá está portanto isso acontece quando há problemas com os cookies está bem colega? portanto questão seguinte colega Manuel Reis preciso de implementar a faturação EDI em dois perímetros um deles contratou a plataforma IET mas ao falar com a IET disseram que tinha de emitir a fatura para o património posteriormente fazer nova emissão na plataforma tinha ideia que isso poderia ter sido resolvido no top online e que faria a ligação automaticamente à plataforma será possível fazer uma breve explicação indicar o espaço a seguir pronto ok ok eu um dos requisitos para a faturação eletrónica é de facto ao Estado é de facto a assinatura qualificada ok deve criar portanto o passo a seguir em primeiro lugar é fazer a credenciação junto do broker ok portanto nós temos aqui as senhas ok e tem aqui os três brokers portanto o ESPAP a SAFET e a IET portanto deve vir aqui e introduzir os dados que lhe foram facultados pelo broker portanto seja a IET seja uma das outras duas ok portanto engordar o que é que o portal vai fazer aqui o top online vai ao portal vai aceder e vai verificar se as credenciais estão certas portanto tem que ter obviamente o certificado instalado aqui portanto está a assinatura com os atributos profissionais ok isto tem que estar válido e de seguida o que é que o colega tem que fazer tem que ir aqui portanto empresa séries de documentos portanto e criar uma nova série é daí por exemplo 2023 é daí avançar vai dizer que é uma série EDI vai dizer qual é que é o broker neste caso é a IET e vai avançar portanto ele agora vai pedir aqui o certificado eu não vou avançar porque não posso aplicar isto no ambiente real mas a partir daqui o que é que você consegue portanto consegue fazer faturas vai lá aparecer um bonequinho a dizer o EDI e depois só tem que comunicar portanto nas vendas quando fizer as vendas vai lá ter outra situação de enviar só que eu não lhe consigo replicar isto aqui nas empresas de demonstração mas depois tiver alguma dúvida mas em primeiro lugar até ter o processo todo implementado no broker seja a IET seja outro portanto é sempre tudo tratado no top online portanto vocês só vêm ao top online ou suporte depois de ter toda a credência e são feitas ok de terem validade no top online ok mas o processo é mais ou menos simples tirando o DESPAP que vos tratam como se fosse como se fosse como se fosse em coaja com o fornecedor portanto já não é a primeira vez que eu falo nisto aqui portanto neste momento trabalhamos com comunicação direta para a ESPAP para a SAFET e para a EET mas a ESPAP tem um problema portanto embora a ESPAP seja o broker do Estado e seja gratuito ele não comunica com as outras plataformas ok portanto o que é que isto significa se vocês tiverem a ESPAP mas se o vosso cliente tiver noutra plataforma que não é ESPAP portanto não vai servir de nada porque depois a ESPAP não comunica para lá ok portanto assegurem esse tipo de particularidade porque depois vocês pensam que eu não estou resolvido e não tenho o Paulo Ribeiro está aqui a dizer que na EET tem que ver com o plano adquirido sim exatamente lá eu não conheço os planos dos brokers portanto isto não é um assunto toca online mas vocês quando entram em contato com um broker ok vocês o valor imaginem se vocês querem comunicar para o broker portanto de forma direta e apenas para aquele broker portanto eu acho que o preço é um se vocês quiserem comunicar com o broker e que aquele comunique com o outro ou com outros o preço já vai ser outro ok acho que é um bocado por aqui eu não conheço estes tarifários ok o Paulo Ribeiro está aqui a falar porque já deve ter dito preço etc não ó João pelo que eu não funciona com o toque online para o Ribeiro para o Ribeiro a YET não está a funcionar com o toque online confirma para o Ribeiro a YET não está a funcionar agora com o toque online só para a gente depois saber ah o plano portanto tem que subscrever um plano que permite o web service não é isso? pronto ok era aquilo que o Paulo Ribeiro tenho até isto vamos ser sinceros o processo quem está a honorar o processo não é o toque online portanto nós não cobramos nada por isto o problema é que muitas vezes quando estas plataformas são desenhadas são desenhadas mais uma vez para tirar dinheiro às empresas portanto e infelizmente nos últimos tempos nada teoricamente as soluções são desenvolvidas para desmaterializar processos e cada vez os processos são menos desmaterializados e mais honorados portanto hoje em dia nada é grátis quase e então fica difícil também assim as pessoas conseguirem aderir a estas coisas porque é preço atrás portanto como podem ver o que o colega está aqui a contar portanto dentro do broker existe inclusive diversos tarifários portanto e uma coisa que vos garante é que provavelmente usa a faturação eletrónica ok para quem fatura 15, 20, 30 faturas por ano certamente o custo do broker será superior à da licença do talk online portanto também pode ter isso em consideração porque será a mais pura das verdades mas pronto isto ultrapassa não tem nada a ver com o talk online é o sistema ok eu já várias vezes desde o primeiro momento reclamei disto aqui para quem assiste a Armin sabe disso portanto não faz sentido nenhum é espato não comunicar com mais ninguém portanto cada um tira as relações que era daqui mas eu tenho a minha opinião portanto questão seguinte portanto colega Carla Russo membro 87488 portanto questiono já a situação reportada várias vezes por mim acho que a colega já teve resposta por parte do suporte que eu também não estava a perceber muito bem a questão já reportada várias vezes por mim sobre acesso dos utilizadores do gabinete de contabilidade aos relatórios de venda e importação de fecheiros consultas de faturas de cliente até porque a maioria de clientes enviam a fecheiros de faturação de softwares não tendo o módulo de gestão comercial não consigo delegar nos meus colaboradores estas tarefas com conferência de relatórios de vendas com módulo de contabilidade uma vez que só o meu acesso é que permite tirar os mesmos além de facilitar as conferências com contabilidade esta funcionalidade consulta aos utilizadores é muito importante para aliviar tarefas do CC ao que peço alguma urgência na sua implementação portanto não há aqui falta de implementação nenhuma colega Carlos Augusto portanto acho que já falaram consigo acho que está resolvido portanto quando sei mas para a colega e para os demais colegas portanto aqueles que já fizeram a iniciação comigo sabem disso portanto às vezes não fica tudo a primeira mas o que é que acontece nós no Top Online temos uma coisa que se chama utilizadores este utilizadores é como se fosse o posto de trabalho portanto com a diferença que tem níveis de permissão portanto quando vamos por exemplo colocar aqui um contabilista suplente o que é que está aqui oh Carlos o seu problema começa em primeiro lugar por aqui ok portanto só o contabilista responsável ou seja o contabilista mesmo e o empresário responsável é que tem acesso àquilo que é a ficha da empresa ok portanto só estes dois perfis é que conferem acesso à ficha da empresa quando vamos aqui ao menu empresa ficha da empresa ok aqui dados da empresa só estes dois perfis é que conferem acesso a isto ok portanto quando aquilo que a colega Carla está aqui a falar e se não me engano é que quer criar para um colaborador que tem autonomia total no gabinete portanto acho que é isso que a colega Carla quer portanto tem lá um colaborador ou vários colaboradores com autonomia total no gabinete portanto quando eu quero criar um colaborador com autonomia total no gabinete que perfil é que eu tenho que lhe atribuir portanto este de empresário responsável a ter tal como eu acesso à ficha da empresa pôr tudo no modo avançado no último perfil e além do mais portanto e há muita gente que se esquece deste problema eu tenho que dar acesso a este utilizador com plenos poderes à minha senha de contabilista portanto se eu quero que o meu colaborador possa enviar ou validar sequer uma declaração de IVA uma modelo 22 ele tem que ter este pisco aqui no perfil porquê porque o top online obriga nas validações à introdução da senha do contabilista portanto quando nós queremos alguém com total autonomia no gabinete tem que ter este perfil que eu estou aqui a mostrar empresário lá atrás ok e com este perfil todo e só assim é que eu consigo ter um colaborador a trabalhar com total autonomia no gabinete ok colega não há necessidade de desenvolvimento nenhum a colega tem é que fazer aqui como lhe estou a explicar está bem portanto por fim colega Eduardo Neto membro 62.919 qual a aplicabilidade do SNCAP no top online é possível utilizar a aplicação para a contabilização nos termos do SNCAP portanto não colega portanto não temos essa possibilidade de momento não sei se haverá no futuro portanto num futuro muito presente não porque eu digo-lhe porquê portanto eu próprio também no meu escritório também tenho contabilidades públicas e há aqui duas questões que se levantam em primeiro lugar portanto a contabilidade pública tem muitas particularidades até mais até mais do que a própria do que o próprio setor não lucrativo isto porquê porque uma junta de freguesia usa contabilidade pública ok o município usa contabilidade pública uma empresa do estado usa contabilidade pública se for obrigada a isso um hospital usa contabilidade pública uma escola usa contabilidade pública portanto e reparem portanto estamos aqui a falar de coisas completamente distintas de setores de atuação completamente distintos o que é que acontece aqui é que hoje com as integrações portanto a maior parte das soluções que existem no mercado portanto são setorizadas ou seja não há um software por norma que faça tudo bem na contabilidade pública aquilo que nós assistimos é há um conjunto de softwares por exemplo adequados para as juntas de freguesia há um conjunto de softwares adequados para municípios há um conjunto de softwares adequados para as escolas há um conjunto de softwares adequados para os hospitais e por aí diante porquê? porque há particularidades muito diferentes portanto por exemplo uma junta de freguesia tem cemitérios tem canídeos portanto e o que é que acontece? portanto a integração na contabilidade também não é manual antigamente é que se fazia contabilidade pública até à mão etc portanto portanto porquê? porque no SNCAP nós temos além do plano financeiro que até pedimos ter aqui um plano do TOC Online mas toda a movimentação do SNCAP em termos financeiros resulta da contabilidade orçamental ok? portanto e nós portanto no TOC Online não temos contabilidade orçamental portanto nesta fase seria inútil por exemplo criar aqui um plano de contas do normativo SNCAP portanto só do ponto de vista financeiro porquê? porque isso não dá enquadramento legal depois à lei dos compromissos ok? portanto 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 o ciclo da despesa e da receita na contabilidade pública é diferente do que na contabilidade geral não é? portanto na despesa não é? temos o cabimento compromisso obrigação e pagamento portanto que resulta numa fase inicial do orçamento portanto e a estrutura atual do programa não contempla isso ok? num futuro daqui a uns anos eventualmente não digo que não possa haver uma solução para isso de imediato e nos próximos anos portanto atendendo àquilo que falta desenvolver aqui etc portanto não estamos sequer a olhar para essa possibilidade seria uma vontade obviamente que seria nós gostaríamos era que o TalkOnline pudesse fazer tudo e servir os contabilistas em todos os aspectos mas nesta parte não e de facto há muita especialização em termos tecnológicos nesta área ok? portanto colega se o seu problema é fazer alguma contabilidade não sei se conhece soluções se não mas procuro porque eu creio que do ponto de vista da contabilidade pública já há muitas aplicações a trabalhar bem e com bastante integração de facto na área por exemplo os municípios alguns até se agruparam em cooperativas criaram criaram eles próprios softwares em aglomerado tanto com cooperativas para dar resposta às suas necessidades enquanto contabilidade dos municípios está a ver portanto é um muito muito grande este do SMCAP a propósito disso portanto já no dia 6 tivemos a primeira reunião livre de SMCAP promovida pela Ordem portanto acho que é uma atitude também bastante prática da Ordem portanto acho que é de louvar este início deste ciclo porque de facto hoje mais que nunca já estamos a ser chamados a servir a contabilidade pública portanto há uns anos houve um processo do contabilista público depois acabou por não seguir em frente vamos ver o futuro mas eu acho de facto eu também como trabalho nessa área acho de facto é muito importante a Ordem também promover este tipo de ação formativa portanto dando conhecimento aos membros explicando aquilo que são regras orçamentais para que de facto também o contabilista possa ir tendo noções daquilo que são as normas contabilísticas e a legislação em termos de orçamental das entidades públicas portanto para que de facto também esta área de atuação esteja mais próxima do contabilista do futuro portanto como podem ver ainda daqui a encontrar pouco do colega há um conjunto enormíssimo de áreas de atuação para o contabilista certificado eu acho que apesar da evolução tecnológica nunca houve tanto trabalho para o contabilista como há hoje portanto nós somos chamados a imensas situações que não resultam necessariamente do mero registro contabilístico e eu acho que por si só o facto do contabilista não ter o registro contabilístico manual portanto os processos estarem automatizados acho que foi isso que se tornou numa grande vantagem e na mudança do paradigma e da importância do contabilista na sociedade e nas empresas porque ninguém com o grau de conhecimento que nós temos que ter portanto atendendo as áreas onde atuamos portanto não faz sentido nenhum perdermos grande parte do nosso tempo a fazer registros contabilísticos portanto queiram ou não essa não vai ser a realidade a realidade é a valorização do nosso papel não enquanto introductores de informação ok porque lá está a tecnologia hoje já faz um pouco isso mas sim em outras áreas portanto no apoio à gestão na fiscalidade etc portanto até na implementação de processos produtivos etc portanto eu sei eu tenho a certeza que esse será o caminho da profissão no futuro portanto e não o registro contabilista eu não tenho medo tenho medo é de não haver de não conseguirmos cativar pessoas mais jovens para a profissão porque infelizmente os professores à academia muitas das vezes por falta de conhecimento da prática da contabilidade continuam a vender a profissão do contabilista como se ela continuasse no mesmo registro há 30 anos atrás ok portanto era um pouco também a minha mensagem acabamos aqui um pouco a falar também daquilo que é a profissão e o futuro da profissão Pedro passo a palavra então aos colegas lá em casa até no próximo bom olá boa tarde a todos hoje estou estou aqui com o resfriado ou em linguagem mais mais na hora que tenho estou bem constipado peço-vos desculpa até já por isso é que muito agradeço convosco agradecer também o convite que me foi endereçado obrigado Hélio também ao departamento que fez um excelente trabalho ainda esta semana muito obrigado de facto por todo o empenho que vocês têm para nos poder ajudar em todos os momentos a ultrapassar de facto algumas dificuldades que às vezes a informática nos prepara não quer dizer que seja o TOC Online portanto é mesmo na informática é mesmo no tratamento de dados portanto isso acontece a todos mas felizmente para o TOC Online não acontece muitas vezes felizmente para todos nós e agradecer de facto pelo menos quando acontece algo estamos todos juntos na resolução do problema bom eu partiria já para as minhas questões ok as nossas questões agora no final do ano são muito de iniciação é perfeitamente normal dizer-vos que por acaso o Hélio não a referiu mas não quer mais dizer-vos que até final do ano nós temos sessões todas as terças e quintas-feiras de iniciação portanto elas são gratuitas ok portanto usem e usem dessas ações porque são bastante interessantes para vocês onde vocês podem de facto aperfeiçoar mesmo os que já usam TOC Online não é a primeira vez que nos dizem é a minha ou Hélio que já estavam há 2 e 3 anos e depois não sabiam que certas operações se faziam de certa maneira e que ajuda imenso no dia-a-dia o TOC Online de facto é um programa muito diferente daquilo que estamos habituados ok e que requer alguns truques eu costumo dizer que o TOC Online é cheio de truques de pisquinhos de setinhas e etc mas na verdade essas setinhas quando nos habituamos a elas tornam-se viciantes e nós queremos-las lá a verdade é essa ok bom então começaria logo então pela questão é precisamente um colega que é a Cristina Antunes e que me diz o seguinte estou a pensar em iniciar o meu trabalho com o TOC Online a partir de janeiro de 2024 gostava que me informassem que procedimentos tenho que fazer para ter a licença ó Cristina ó colega Cristina desculpe é muito simples mas chamar aqui a atenção e ainda bem que a sua questão começa por ali vou iniciar em janeiro de 2024 é isso que eu convido todos os colegas portanto os colegas que estão pela primeira vez eu quero iniciar no TOC Online pela primeira vez por favor preparem-se agora e iniciem em 2024 como eu dizia há pouco os procedimentos são bem diferentes as rotinas são bem diferentes e vai-vos criar entropias agora no feixe de ano quando nós devemos estar concentrados no feixe de ano e não propriamente a trocar de programa porque trocar de programa é sempre difícil ok? e para o TOC Online também não deixa de o ser ok? bom então eu para poder obter as licenças eu entro no site da ordem dos contabilistas portanto é occe.pt ok? e depois do lado direito tenho acessos rápidos e clico em licenças TOC Online Aparece-me aqui o 1, o 2, o 3 e o 4 o 1 é quando eu tenho clientes meus empresários que pretendem obter o gestão comercial ou seja pretendem trabalhar na gestão comercial e então clico no 1 para comprar licenças de gestão administrativa ou seja trabalhar na contabilidade na gestão de gabinetes e também nos salários é na opção 2 ao carregar na opção 2 vai-lhe aparecer no meu caso uma parece aparece só aqui em cima parece assim uma parece uma uma desculpa um gráfico a subir que é o upgrade portanto eu só posso fazer upgrade no seu caso vai dar para poder comprar as licenças que portanto ok? depois chamar a atenção de que para poder usar o TOC Online é importante também que nós tenhamos ou melhor é importante depois de adquirir a licença que todas as empresas de contabilidade organizada portanto todas as empresas com contabilidade organizada nós temos que vir aqui a formação desculpem área reservada desculpem área reservada informação do contabilista aparece uma setinha virada para a direita carrego lá e depois clico em início e termo da responsabilidade por contabilidade e depois vou aqui adicionar nova empresa portanto a primeira coisa que eu tenho que fazer é todas as empresas com que eu trabalho na contabilidade organizada eu tenho que as inserir todas no portal da ordem ao abrigo do artigo 10 ok? portanto primeiro tenho que inserir todas as minhas empresas aqui depois de eu fazer aqui então do lado direito onde diz acessos rápidos vou então ao onde diz licenças toque online ok? carrego então a instala administrativa já me vão aparecer aqui as minhas empresas do qual eu posso trabalhar no toque online carrego onde diz adicionar nova empresa escolho empresas como contabilidade organizada faço continuar e depois faço ativar registar se se tratar de uma contabilidade não organizada ou seja um empresário em nome individual que seja uma contabilidade não organizada ou abrigo de um regime simplificado carrego até quando diz adicionar nova empresa e escolhe SCO portanto empresas sem contabilidade organizada e faz continuar depois disso coloca o NIF no empresário estou a colocar o meu próprio NIF e depois o nome do empresário carrega no pisco onde diz ativar e registar depois de fazer este processo ok já dentro do toque online aparecem todas as empresas aqui ok todas as empresas que você adicionou aparecem aqui uma nota muito importante é certo que para nós entrarmos no toque online nós podemos entrar de duas formas no toque online podemos entrar pelo toque online em si ou seja no site e é por aí que eu recomendo todos os colegas a entrar ok aqui no botãozinho entrar em cima azul carregam lá vai-vos aparecer para colocar o vossa e-mail e a senha esta senha que aparece no portal do toque online não é a mesma senha que eu tenho no cc pode ser igual por coincidência mas aconselho-lhes já que não a tenham igual que tenham efetivamente uma senha diferente ok no mínimo com 15 dígitos ok se possível com números letras grandes pequenas e símbolos ok depois disso depois disso se não tiverem a senha de acesso ou não souberem a senha de acesso carregam aqui onde diz que é a senha da sua senha e seguem os passos e vão receber um e-mail no vosso vão receber um e-mail no vosso e-mail portanto com um link para poderem colocar uma nova senha se não encontrarem esse e-mail geralmente pode ir para o spam verificar o spam se está lá ok esta senha de acesso ao toque online é super importante porque é a senha que muitas das vezes é nos pedida ok como é uma senha tipo de segurança também que às vezes quando vamos fazer certas operações no toque online o toque online pede-nos essa dita senha por exemplo reabrir salários reabrir processamentos de salários vai-nos pedir a senha do contabilista abrir por exemplo o IVA que já tenha sido apurado e fechado pede-nos para abrir quando eu estou a abrir vários movimentos em lote ok também pede a senha de contabilista apagar por exemplo o diário também pede a senha de contabilista portanto existem certas operações que o toque online e bem acha que são operações que não são operações correntes ok e como tal merecem que seja colocada a senha de contabilista por uma questão de segurança e é esta senha que eu vos pede e não a senha do portal da OCC portanto recapitulando o ideal é sempre entrarem pelo portal do toque online ok podem efetivamente também entrar pelo portal da ordem ok como eu posso chegar aqui aos acessos rápidos carregar logo aqui do lado direito em toque online e ele entra diretamente no toque online confesso e repito portanto o ideal é vocês entrarem sempre pelo portal do toque online ok muito bem colega Ana Simões não indicou o número de membros estou a aprender a trabalhar com o toque online gostaria de saber se não é possível pesquisar valores sem ser através das tratas de conta por exemplo trabalho atualmente com o software e este permite que eu pesquise documentos através de valores ou número de fatura colega Ana Simões eu posso pesquisar os documentos em vários sítios por fatura por valor número de fatura etc e vou lhe dar um exemplo portanto eu estou na minha empresa demonstração ok eu posso ir por exemplo a contabilidade contabilização posso aqui onde diz insira o texto de pesquisa eu posso pesquisar por exemplo por valor ok posso pesquisar pelo fornecedor escrevo ok posso pesquisar por número de fornecedor por número de documento eu posso pesquisar de várias formas aqui portanto ok portanto eu também posso pesquisar de várias formas quer na contabilização quer nas compras portanto eu posso também ir aqui às compras pesquisar por fornecedor ok posso pesquisar pelo número de documento sei lá 23 23 por exemplo ok pelo número de documento posso pesquisar pelo valor ok posso pesquisar de tudo o que você pretender ok das compras posso também para os colegas até que trabalham no arquivo digital posso também em compras aqui deixem-me só ir aqui a uma empresa rapidamente a gente não pode agora utilizar as empresas reais porque caso contrário depois ficámos sem ação mas muito rapidamente eu posso pesquisar por exemplo por valor ok por exemplo sei lá por exemplo 29 euros percebe? portanto eu posso pesquisar por várias situações ok eu não posso estar agora nas empresas reais porque efetivamente o YouTube está nos e bem quando verifica que tem dados pessoais o YouTube depois não deixa passar ação portanto você pode procurar nas compras pode procurar nas vendas pode procurar na contabilidade portanto pode procurar em vários sítios pelo nome como diz pelo número da fatura pelo valor portanto pode procurar por várias situações ok sem qualquer problema desculpem que hoje de facto foi atacado depois tem o colega Jaime Macedo membro número 88381 e diz-lhes o seguinte boa tarde caros colegas antes de mais gostava de vos agradecer por estas reuniões tem-se revelado uma mais-valia para mim que comecei no TOC Online este ano obrigado colega pelas suas palavras tenho duas questões sugestões distintas que gostava de ver respondidas por vós a primeira é relativa ao envio das DMRs e DRI por lote há alguma hipótese de se conseguir extrair o relatório das entregas das declarações ou alguma hipótese de extrair este quadro para Excel se não insistir que estava de ajudar a fazer esta sugestão o colega está a dar uma sugestão que já está sinalizada por nós é de facto um pedido de todos os colegas e você tem razão estamos a aguardar que de facto entre em programação o que o colega nos refere é o seguinte eu aqui em salários processamento declarações DMR e DRI ok a verdade é que o envio da DMR e da DRI eu consigo fazer em lote mas o pedido das guias de pagamento não consigo fazer em lote de verdade ok portanto eu posso então ir aqui deixei-me voltar a uma empresa real portanto eu posso ir aqui então à área de contabilista das tarefas de execução multi-empresa portanto eu posso efetivamente submeter a DMR e a DRI em lote ok estão aqui todas as empresas e posso submeter em lote mas efetivamente quanto ao sacar das guias não consigo fazer em lote mas fique tranquilo que de facto esse pedido está sinalizado e está a ser tratado a segunda e mais importante está relacionada com os lançamentos duplicados na contabilidade o programa dá-nos um aviso quando são lançados documentos em duplicado na contabilidade através de um aviso amarelo na parte superior do lançamento verdade no entanto se não abrirmos o lançamento na contabilidade nunca vamos ver este aviso também é verdade isto acontece em algumas ocasiões no meu gabinete porque a importação da fatura para a comercial por vezes surgem documentos com erros e o programa cria o documento na comercial mas não o finaliza na contabilidade já reletei os meus funcionários para não tentar importar novamente quanto a erros mas volta e meia isso acontece e fico com alguns documentos duplicados na gestão comercial e na contabilidade por este motivo criei um mecanismo de controle para estes erros de utilização vou ao mapa de conferência da declaração prática do IVA faço a instalação para o Excel e é dentro do Excel que consigo fazer este controle através de uma formatação condicionada para me achar valores duplicados nas colunas vossa referência e valor base sim deve ter feito com certeza uma tabela dinâmica digo eu já questionei o suporte mas a resposta foi que o programa não conseguia fazer este controle sugiro então que crie um relatório de lançamentos para extrair para Excel ou então que inclua este controle no relatório de confermidade concordo pelo menos no relatório de confermidade concordo de facto com a sua posição tem alguma sugestão para que o processo se torne mais simples para mim ou colega tenho 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 uma solução para si com certeza não é a que você pretende mas tenho antes de partir para a sua solução eu queria chamar a atenção dos colegas de uma coisa quando eu trabalho com arquivo digital não sei se é a situação do colega Jaime não é Jaime quem é que é Jaime exatamente não sei se é a situação do colega Jaime ok mas na verdade se se os colegas trabalharem com o arquivo digital ok e com o e-fatura logicamente a minha posição é esta sempre que trabalharem com o arquivo digital primeiro lancem os documentos que têm arquivo digital e depois é que fazem a importação do e-fatura ok ou vice-versa primeiro fazem a importação do e-fatura e depois é que fazem o arquivo digital ok mas quando fazem a importação da e-fatura tem que ter os movimentos lançados finalizados ok bom se mesmo assim o que lhe acabo de dizer não resolve o seu problema ok vou-lhe dar a solução que de certeza que não é do seu agrado mas é a única que eu vejo para poder ultrapassar que é vir aqui a empresa configurações definições avançadas ok e o que acontece quando estiver a fazer a importação dos documentos ok não deixar que portanto que eles fiquem portanto é deixar desculpe vai lá ia lhe dizer agora um disparado por acaso não era isso que eu queria dizer o que eu lhe queria dizer de facto é que era efetivamente verificar na ficha do na ficha dos fornecedores que já lá vou para verificar se efetivamente tem lá a fazer a cotização automática e não fazer isso não é e depois também aqui deixar os documentos de compra e preparação no caso da importação por QR ok bom na ficha do fornecedor o que é que tem que fazer tem que ir aqui aos fornecedores e verificar na roda dentada se efetivamente tem a importação e criar documentos automaticamente a partir da importação da fatura se tiver alguns fornecedores a criar os documentos diretamente no programa tem que tirar os piscos para resolver o seu problema e aí creio que já lhe irá resolver esse problema se não transmita-nos ok para a gente poder ajudar a ultrapassar esse problema ok mas penso que se fizer isto penso que se fizer esta situação penso que lhe resolverá com certeza o problema da sua da sua duplicação ok portanto se retirar dos fornecedores a criação de fatura automática portanto ele não lhe irá criar ok colega Carlos Modesto membro número 15349 bom dia podem esclarecer para quando está prevista a possibilidade de carregar orçamentos na contabilidade para efeitos da DR e balanço por favor Carlos Modesto confesso-lhe que não estamos ainda preparados para fazer esse carregamento de orçamentos na contabilidade ok confesso-lhe também que temos algumas prioridades ok essa por acaso não está nas principais também não lhe vou estar a enganar também não está nas principais temos outras bem mais importantes importantes para mim não é? para si não as tantas para o colega Carlos Modesto esta é bem mais importante mas eu digo importância em função de vários colegas ok mas posso lhe dizer também que está no nosso roadmap para podermos programar e ir de encontro aos seus interesses colega Francisco Casemiro membro número 79803 e pergunta-nos o seguinte como parametriza as contas para a exportação de salários para a contabilidade de outro programa externo o fecheiro que me dá Excel mas no Sars pede XML colega Francisco bom para os colegas que trabalham com o Talk Online só para exportar ação do SAFT ou seja trabalha os salários no Talk Online mas utiliza utiliza o Talk Online unicamente para salários e exporta depois o fecheiro para a contabilidade a primeira coisa se queremos trabalhar nesse sentido a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir aqui a empresa configurações dados da empresa desculpa desculpa estava aqui parado o programa e cá em baixo aparece um piscozinho que diz ativar a exportação para a contabilidade externa quando usa outro sistema de contabilidade ok e é aqui que eu faço depois gravar logicamente que a contabilidade deixa de me aparecer portanto e às vezes há muitos há muitos colegas que me ligam a dizer que não tem a contabilidade ativa porque sem querer colocam o pisco nos dados da empresa cá em baixo portanto depois desaparece o módulo da contabilidade ok e depois no caso do colega portanto aqui em salários relatórios exportação da contabilidade externa ok eu vou escolher aqui por exemplo o mês de janeiro ok e faço então exportar os salários bom efetivamente não dá para exportar em xml conforme pede ok portanto tive o cuidado por acaso não estou ligado também o colega amigo trabalha no talk online e perguntei confesso como é que ele faria porque eu não tenho este tipo de situações e o colega é ele também não e então para exportarmos para a situação de xml e aí no seu programa tem que ver se dá ok portanto você descarrega mesmo o fecheiro excel ok e depois de descarregar o fecheiro excel repito não sei se no seu programa vai funcionar depois de descarregar vai aqui a fecheiro guardar combo ok porque eu não tenho como testar no seu programa porque eu não uso ok e depois aqui no formato de fecheiro escolhe xml ok portanto diga-nos se funcionou conforme você pretendia portanto guardar em formato de xml ok se efetivamente resolve o seu problema ok diga-nos se isso funciona para os colegas que utilizam o programa também chamarmos a atenção que eu para poder depois escolher as contas que aparecem no excel vou aqui a salários configurações ligação à contabilidade aqui nos abonos e descontos escolhe aqui escolhe aqui as contas para vocês depois poderem lançar portanto é aqui que eu escolho as contas da contabilidade ok que vocês depois pretendem lançar no vosso programa ok portanto é aqui que eu depois altero as contas ok portanto eu consigo depois alterar aqui as contas para efeitos de exportação ok também dizemos que aqui também na parte dos abonos e depois também na parte das entidades portanto e depois impostos e etc ok portanto é aqui que eu depois coloco todas as situações para quem trata dos salários no toco online e depois exporta para outros programas colega 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 francisco depois transmita-lhes se efetivamente a passagem do excel para xml se lhe resolve o seu problema ok depois transmita-nos isso por favor colega Daniel Mendes membro número 58.086 tenho uma empresa que entre outras atividades também explora o aleijamento local as faturas do aleijamento local são emitidas por uma empresa assediada nos Países Baixos em que estão identificadas os hóspedes as datas de hospedagem a comissão de intermediação e o valor total a receber já líquido da comissão a taxa de IVA aplicada tem a designação de cobrança reversa o meu cliente utiliza o módulo de gestão comercial como registar do TOC Online faço uma fatura pela hospedagem como tal do serviço e depois uma nota de crédito pela comissão ou posso fazer tudo apenas na emissão de ouro do comissão em anexo envio-os e apelado a fatura agradecendo já a vossa atenção e pedindo desculpas pelo e-com de despeço bom confesso-lhe que por acaso eu não consegui o acesso ao documento entretanto também já o pedi mas eu vou lhe dizer o que acho sobre o tema é assim parece-me atenção que eu não vi a sua fatura parece-me que estamos esperando a aquisição de um serviço intercomunitário parece-me atenção que eu não vi a sua fatura aqui qual é a minha questão e a minha dúvida por isso é que eu precisava ter certeza da aquisição de serviço que é só preciso saber se vai levar ao campo 16 e 17 como a aquisição do serviço intercomunitário ou ao campo 3 e 4 3 e 4 e campo 97 portanto aqui só essa dúvida que tenho tenho dúvida não é dúvida não tenho dúvida porque não tenho documento que podia ajudar melhor é só nesse sentido na verdade o que eu acho que da fac deverá fazer é emitir a fatura na sua totalidade deve emitir a fatura na sua totalidade e depois também emitir a fatura portanto emitir a fatura da totalidade ao seu hóspede não é? se eu entendi bem a sua questão repito se entendi bem a sua questão penso que será assim portanto emitir a fatura ao hóspede não é? e depois no que diz respeito ao tratamento da fatura que repito não sei se é intercomunitária uma compra uma aquisição de prestação de serviço intercomunitária ou se é uma 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 aquisição de um serviço entre aspas localizado em Portugal e aí já cai em outros campos portanto daí eu lhe dizer que há partida para aquilo que me transmito parece que será uma aquisição de serviço intercomunitário isso aqui no campo da 6 a 7 e verificar principalmente na parte da comissão não é? na parte da comissão que lhe é cobrada também ter o cuidado de preencher a modelo 30 ok? ter o cuidado de preencher o modelo 30 ok? parece-me isso ok? se puder depois estar comigo antes de complicar hoje às 18 não é? ou então depois fazer chegar eu ficaria ligado para lhe poder melhor ajudar na situação está bem? ok? portanto se assim for se assim for o tratamento que tem que ter quer na aquisição portanto na venda o tratamento é normal não é? aí penso que está tranquilo na situação da venda na situação da aquisição qual é o problema? portanto ao 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 criar o fornecedor deve ter o cuidado de escolher então no caso parece-me que é Holanda parece-me que no seu caso é Holanda ok? parece-me portanto e eu vou só escrever aqui fornecedor holandês ok? parece-me isso ok? rápido parece-me depois aqui tem que ter cuidado escolher atenção que está em inglês ok? acho que é Niederland está em inglês tem que ter cuidado aqui a procura de Niederland 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 que é ela está a dar uma branca só um minuto aqui a dar uma branca desculpem lá Nieder 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 a criar um fornecedor ok agora sim deixem-me ver se eu consigo dar alguma coisa e cá está ok está aqui o colega Daniel no chat a dizer que é a aquisição intracomunitária de serviço é a aquisição? obrigado excelente obrigado obrigado Eli eu estou a seguir o nosso chat não estou a seguir o chat do colega muito obrigado pronto então se se trata de uma aquisição intracomunitária ok? então repare como é que eu vou lançar a compra? se assim é portanto eu vou lançar aqui a aquisição ok? portanto fornecedor fornecedor holandês ok? cá está portanto e vou lançar sei lá como um trabalho especializado ou aquilo que você depois assim entender ok? vou vou colocar aqui o valor de 100 euros vou colocar então aqui a isenção aqui no motivo da isenção é a situação mais importante trata-se então de uma de uma aquisição intracomunitária de serviços ok? se assim for então artigo 6º número 6 alinear ok? portanto deixe-me só ir aqui para artigo 6º número 6 só um minuto está aqui portanto é o M40 ok? e faço gravar a finalidade ok? deixem-me só coletar aqui o modelo ah eu estou com a totalidade desligada desculpem deixem-me voltar a pôr a totalidade já agora cheguei a ficar assustado ok? cá está portanto ele já me tratou já me fez então a liquidação e a dedução do serviço ok? tá? quando vou aqui à minha declaração ok? 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 voltou-me a desligar não sei porque voltou a desligar então só um minuto ai deixem-me só ligar e desligar outra vez perdi o acesso deixem-me só ligar e desligar está bem? já vi o movimento mas ele entretanto disse outra vez deixem-me só ok? agora sim a gente tem que ser amiguinho com o programa já perceberam, não é? muito bem portanto eu já tenho então a compra lançada com liquidação e dedução só queria verificar então na declaração do IVA se aparece então no respectivo campo que acabámos de falar ok? vou eliminar esta declaração que tinha aqui está bem errada e vou então criar aqui e cá está portanto tratando-se de uma aquisição intracomunitária cá está cai aqui então no campo 16 e 17 ok? na respectiva declaração e depois no campo 24 caso a empresa possa nos ir o IVA ok? portanto eu penso que esta a questão não sei se o colega está ainda no chat deixa-me ver se assim for se se for esta a questão ok? perfeito se não diga-me terei todo o gosto em 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 lhe em lhe dizer como ultrapassar aqui a sua questão está bem? ok? terei todo o gosto em mostrar estou com a letra também disto só faltava uma coisa colega sabe o que era? era nós termos também o modelo 30 já que hoje estávamos nos pedidos era termos também o modelo 30 que assim já ficava tudo feito não é? aqui não é? neste caso pelo menos da comissão que lhe é cobrada ok? termos aqui o modelo 30 que era fantástico mas ok já que estamos nos pedidos também junto aos aos vossos pedidos hoje e também pediria a modelo 30 bom entretanto se não for diga no chat que depois vai-lhe também ok Daniel se estiver comigo não descomplicar terei todo o gosto em também ir mais de encontro àquilo que portamos se assim se assim for necessário muito obrigado por vezes quando lemos as vossas questões não sabemos bem onde vocês querem chegar e às vezes com uma simples palavra resolvemos resolvemos depois as nossas dúvidas e vamos de encontro aos nossos interesses pedimos desculpa às vezes por interpretação e posso dizer que eu e o Hélio muitas das vezes até passamos questões um ao outro mas é na dificuldade da interpretação não é? e nós dizemos eu acho que o colega pretende isto eu acho que pedimos desculpa já por isso colega Sara Almeida membro número 88.322 obrigada pelo vosso trabalho obrigado nós Sara pelas suas palavras e diz-nos o seguinte então extraio duas questões a primeira é saber se está previsto e se sim para quando toca além permitir fazer lançamentos na reconciliação bancária ou estamos mesmo nos pedidos e esse de facto é um que me dava imenso jeito principalmente para lançar as portagens por exemplo selecionar todos os depósitos lançados de uma só vez em vez de ter um a um e através do template da imputação pouparia muito tempo concordo consigo de facto está já na programação aguardamos que saia concordo efetivamente consigo principalmente para lançar as portagens como eu disse era de facto o luxo podermos lançar as portagens como sabem eu e o Helo nós lançámos as portagens por conta partida da conta 27 e depois falámos já a reconciliação bancária e lançámos depois acreditámos a conta 12 por conta partida da conta 27 ou seja quando nós lançámos as portagens lançámos já o pagamento na conta 22 por conta partida da 27 ou seja acreditámos a 22 fazemos o pagamento e debitámos a 22 e acreditámos a 27 depois na reconciliação bancária acreditámos a 12 e debitámos a 27 e se pudéssemos picar todos os movimentos de baixo valor seria fantástico bom a segunda questão é tem uma IPSS que recebe donativos aqui o especialista em IPSS é o nosso é o nosso Helio mas já está aqui creio que que é que é muito simples recebe donativos então das alimentares precisam de emitir um recibo ao fornecedor para justificar a operação no antigo programa de faturação conseguiam emitir um recibo não era comunicado no SAF agora que vão passar a fatura que eu comento aconselho a fazer bom ao colega Sara Almeida eu não sei se aquilo que lhe vou dizer se resolve o seu problema ok eu acho que sim acho que sim mas contudo tem aqui o Helio também que me pode ajudar mas na verdade às tantas para a sua situação ao receber donativo eu não sei depois qual o efeito que você efetivamente dá ao donativo não é? é preciso essa parte mas na verdade eu era capaz de fazer através de uma nota de lançamento ou Helio estás por aí? é para nota de lançamento não é? para evitar correto aviso de lançamento e depois faço o pagamento do aviso de lançamento aliás na última sessão expliquei isso mesmo portanto aí a questão é tentar perceber também qual é que é o donativo se é o gênero alimentar se é uma ferramenta e depois deve ser se for uma viatura já ter o tratamento por exemplo dado o valor já tinha que ir para para a situação patrimonial mas sim através do aviso de lançamento pronto é que o Helio é o nosso especialista em ter acesso então obrigado Helio então o que é que eu faria no seu caso ok o que eu faria então era precisamente ok ir aqui deixa só a tela ficar partilhada ok perfeito então eu iria iria aqui no caso neste caso parece-me que seja um fornecedor ou um cliente não interessa aqui até pode ser um utente aqui depende da forma como quem atribuiu o donativo não é depende da forma como assim entenda não é eu vou fazer pelas compras poderia ser por um sítio qualquer ok e depois então aqui do lado esquerdo na bolinha ok eu posso fazer então uma nota de lançamento ok uma nota de lançamento em que faço a nota de lançamento neste caso escolhi aqui a carga para depois poder fazer depois a situação do recebimento e tratar depois o donativo com bem alimentar depois numa sete qualquer ok e ao fazer isso ok ao fazer isso até é uma nota de lançamento a débito se não estou a erro para a nota ao ser também que difícil portanto eu vou fazer aqui sei lá portanto vou escrever donativo de alimentos ok pelo valor de 500 euros ok repare que depois ele gera um movimento ele gera um movimento está bem ok que depois você pode abrir o movimento ok pode abrir o movimento e depois lançar o movimento como assim entender ok está bem depois você pode dizer oh Pedro mas depois fica aqui com o saldo no cliente ou no utento ou aquilo que você entender pode ser utento aqui depois pode trabalhar como o Hélio ainda nesta sessão fez eu por acaso estou a dizer a forneção mas pode utilizar o cliente e utiliza como utente percebe você depois pode fazer o que quiser aí é a parte mais fácil está bem mas depois o que acontece você pode estar a dizer assim desse lado oh Pedro pois mas aqui fica um saldo fica um saldo já vou resolver esse saldo também portanto eu aqui depois acredo posso levar à conta da 78 do donativo respectivo portanto você aqui pode fazer como quiser mas na verdade é que já emito o documento como você portanto eu posso emitir aqui o documento ok posso emitir aqui o documento ok portanto eu já tenho aqui o documento desse dito recebimento ok desse dito recebimento ok depois falta fazer uma coisa que é emitir o pagamento ok porque é que eu estou a emitir o pagamento porque eu estou a lançar uma nota de lançamento mas depois tem que haver sempre para o recebimento está a ver porque é também como quase como se você fizesse um recibo portanto mas eu emito o pagamento tranquilamente eu posso dizer aqui que é numerário não tem mal emito aqui o caixa também não tem mal porquê? porque depois você o que é que vai fazer? desculpa Pedro tinha que ser nota de lançamento de crédito pois é isso é para o que eu recebo obrigado obrigado é mesmo isso eu estava bem e depois já o terei é sempre aquela confusão do crédito desce não sei por crédito obrigado é mesmo isso portanto recebimento eu estou a pensar como utente e lancei ao contrário ok mas a filosofia é esta é isso que eu quero que o colega recebimento donativo em espécie obrigado obrigado e depois então sim consigo emitir pagamento ok e o que eu lhe quero mostrar é isto é que eu a grande vantagem que eu tenho é que eu depois posso abrir o movimento inclusive eu posso lançar no primeiro movimento o movimento que eu quero lançar logo a certa hora de pronta partida depois sei lá não sei se vocês têm inventário dos alimentos ou se têm não sei não sei depois como é que tratam não é? mas na verdade depois no recibo que eu fiz a colega está a dizer assim ó Pedro pois mas eu fico aí com o recibo pendurado não fica porque depois de ter feito o pagamento repare que eu vou abrir o movimento da contabilidade e posso lhe fazer uma coisa ok eu posso lançar 22 a 22 está a ver? só para o movimento sair ali ou o o anzum o anzum 00 por exemplo aquilo que você entender percebe? o que eu quero mostrar é que pode utilizar este documento sem problema nenhum porque ele em termos comerciais na gestão comercial você identifica quem lhe deu o donativo que é espetacular portanto repito você pode fazer pode fazer através da nota de lançamento ou pelo fornecedor ou por um cliente do utente certo? pode fazer das duas maneiras sem qualquer problema e assim tem o registro de quem lhe deu o donativo ok? e consegue emitir o documento que assim pretendia ok? sem ter que passar então por documentos na parte da faturação ok? portanto isto para poder resolver sustentação pelos vistos também o Helio defende a mesma coisa por acaso confesso que não foi ver pareceu muito lógico mas também me sabia que tinha as costas quentes não é? porque é uma especialidade dele portanto estava perfeitamente à vontade para vos apresentar este tema colega Nelson Freitas membro número 43.583 questão 1 um módulo de compras onde se importa as faturas de fornecedores está incluído no preço de gestão administrativa ou é gestão comercial e tem de ser adquirido um por cada cliente de totalidade colega Nelson Freitas o gestão comercial é independente do gestão administrativa o gestão administrativa inclui de facto o módulo de compras salários contabilidade e reconciliações bancárias ok? o gestão comercial é efetivamente à parte ok? você refere aqui valores os valores estão disponíveis no nosso portal da ordem ok? não quero aqui estar a referir valores portanto os valores estão disponíveis aqui nas licenças de toque online portanto do lado esquerdo vocês têm disponível portanto aqui no separador de toque online aqui do lado esquerdo diz condições e valores portanto vocês têm lá os valores que vos pode depois ajudarem a tomar as vossas decisões ok? questão 2 na importação do ficheiro de soft vendas efetuadas no software os clientes que já estejam criados no toque online dá mensagem de erro de clientes previamente existentes e clientes que não estejam criados no toque online este leva a cliente final não criando automaticamente o cliente ainda na importação de soft para finalizar os documentos importados é necessário finalizar um a um ou a forma de finalizar todos de uma vez colega não são feitas vamos lá então trabalhar aqui a importação do soft vendas ok? para terem uma ideia nós na formação da importação do soft vendas é desculpa a expressão a parte mais fácil portanto nós demoramos 5 minutos de facto nesta explicação porque de facto funciona muito bem está bem? bem parametrizado confesso que funciona muito bem aqui a importação do soft das vendas bom então vamos lá para importarmos o soft das vendas vou aqui a empresa importação e exportação importar fecheiro soft depois eu vou importar um fecheiro vou importar aqui o fecheiro soft antes disso até vou dar aqui umas explicações que são importantes depois carrego então na tecla importar fecheiro soft e aparece-me aqui um quadrozinho que por acaso acho que até nas reuniões livres acho que nunca fizemos e até vou fazer aqui uma explicação mais sólida desta situação da importação do fecheiro soft a primeira situação que nos aparece aqui no quadro é um piscozinho onde diz importar os documentos de venda ora com e sem pisco o que é que isto quer dizer? com pisco quer dizer que vai importar todos os documentos ou seja vai importar faturas faturas de cibo faturas simplificadas artigos e clientes se eu tirar o pisco se eu tirar o pisco o que é que ele importa vai só unicamente importar os clientes e os artigos ora para que é que serve isto então? serve se eu por exemplo já lancei imaginem imaginem que eu já lancei toda a contabilidade do meu empresário por exemplo de 2023 imaginem e o meu empresário decide também trabalhar no TOC Online ok? e pergunta-me se é possível por exemplo importar logo todos os artigos é possível de duas maneiras ele pode importá-lo aqui pelo SAFQ ok? os clientes e os artigos ou pode importar através do 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 através de desculpem a empresa item dos produtos e também posso importar por aqui os produtos também posso importar por aqui é certo ok? mas de facto creio que por aqui é muito mais clean e mais rápido ok? bom depois continuando aqui em considerar as faturas como pagas considerar as faturas simplificadas como pagas e a opção de recibo para fatura recibo bom imaginem que eu tenho um restaurante não é? bem como sabemos as faturas a partir de um certo valor tem que ser é obrigatório ser a fatura e não pode ser já a fatura simplificada ora nesse caso mesmo que seja fatura e seja um restaurante eu não pretendo que os movimentos passem na contabilidade ok? a crédito eu posso desde logo clicar aqui onde diz considerar as faturas como pagas clico lá ok? e as faturas passam automaticamente a pagas portanto o programa faz de imediato essa liquidação nas faturas simplificadas o que é que acontece? tem que ter cuidado porque o programa TalkOnline considera as faturas simplificadas como faturas a crédito ora todos nós sabemos que as faturas simplificadas vieram substituir as ditas vendas a dinheiro ok? então se assim é o que eu devo fazer é clicar desde logo aqui considerar as faturas simplificadas como pagas e depois definir os critérios que vocês a se entender e eu pessoalmente no nosso escritório nós definimos sempre o critério método específico numerário e depois criámos uma caixa pró efeito para depois onde lançámos os depósitos bancários onde lançámos o payshop onde lançámos o as transferências etc nós preferimos passar tudo por uma caixa para termos melhor controle e depois nas faturas recebo a mesma coisa depois tem aqui outra pergunta que diz importar vendas ao consumidor afinal resumidas bom aqui nesta situação antigamente muito antigamente nos inícios do top online havia entre aspas limitações de espaço ok? e nós quando estávamos por exemplo a importar documentos imaginem numa farmácia ok? eram imensos documentos milhares de documentos ok? então o que é que o programa fazia? o programa tratando-se de faturas simplificadas e sem sem no português contribuir na fatura o que é que o programa fazia? agrupava diariamente portanto fazia um apuro diário dessas faturas aqui digo já já que não aconselho a que coloquem aqui o pisco em importar vendas portanto deixem o programa trabalhar que nós temos desculpa a expressão quase espaço ilimitado depois aparece outra questão que é como importar os produtos e serviços do SAFT ok? bom aqui imagina outra vez um restaurante eu no restaurante gosto no meu caso concreto no nosso escritório gosto de lançar os serviços do restaurante em prestação de serviços numa conta 72 ora se eu clicar aqui no como definido no SAFT nos nossos restaurantes lá aparece como produtos iria-me aparecer do meu lado como venda de produtos ok? então eu posso desde logo dizer que é um serviço prestado e então o Toc Online quando está a importar os produtos desde logo do meu empresário vai-me considerar como prestação de serviços certo de que também é possível depois de importado ir aqui a empresa itens produtos e eu posso desde o lado esquerdo selecionar alguns produtos e depois do lado direito aparece a possibilidade de clicar para converter em serviço ok? portanto e também dá vice-versa eu posso estar do lado do serviço e converter para artigo ok? continuando então na importação do vosso SAF na página seguinte pergunta-me se posso atualizar os dados da empresa com os dados cheios de SAF aqui também não coloquem o PISCO porque ao colocarem o PISCO o nosso empresário do lado de lá pode ter atualizado dados mas na verdade os dados na ficha da empresa devem ser atualizados pela certidão permanente e não porque o nosso empresário se lembrou desculpa a expressão ok? e porque o nosso TOC Online depois vai beber muita da informação que tem da empresa à ficha da empresa ok? e depois alterando os dados pode dar a geneira em alguns mapas que possamos preencher bom e então é isso que eu vou fazer agora rapidamente só para lhe criar então a situação do seu conflito portanto é isso que eu vou fazer só um minuto vou fazer buscar aqui o fecheiro para poder fazer a importação ok? vou fazer de propósito fui buscar um fecheiro para criar vários erros ok? fiz de propósito estou a criar o fecheiro de propósito bom então já importei o fecheiro e reparem aqui tenho então a faturação e aparece também importado com erros confesso que aqui não foi muito feliz eu preferiria eu preferiria que tivesse por exemplo importado com avisos acho que ficava melhor porque de facto ao dizer com erros dá-nos a entender que temos erros ok? mas na verdade não na verdade o que eu tenho mesmo é o seguinte na verdade quando eu lá carrego ok? repare está-me a dizer que tenho 308 produtos importados com erro não é erro o que ele me diz é que eu efetivamente já tinha já tinha os produtos importados ok? portanto eu fiz propósito fui buscar um SAFT ok? em que já tinha importado os produtos e então ao ter importado os produtos ele dá-me como cópia portanto ele está-me a avisar que já tinha importado ok? não é maldinho ok? depois também vai dizer isso nos clientes o que é que ele me está a dizer? está-me a dizer também quando clico aqui que tenho 81 clientes que já estavam previamente existentes portanto isto não é mais do que um aviso ok? eu tenho que estar atento a outros por exemplo documentos também me vai dizer que eu já tinha documentos previamente importados é verdade portanto eu fiz de propósito criei aqui um SAFT para criar erros ok? e depois também me diz que tenho recibos nos recibos é onde temos que ter mais atenção e também nos documentos desculpem está bem? porquê? porque de facto raparem no meu caso concreto importei o fecheiro de janeiro de 2023 ao importar o fecheiro de janeiro de 2023 o que é que me aconteceu? eu tenho recibos de faturas que dizem respeito ao ano anterior e eu não tenho aqui os documentos do TalkOnline ora não tendo os documentos do TalkOnline o programa não consegue fazer o recibo porquê? porque o TalkOnline faz o match e entra a fatura emitida e o recibo é essa fatura ok? portanto e eu não tendo as faturas anteriores não consigo qual era a solução? era passar todos os sapos anteriores para aqui essa é uma solução mas a solução que eu mais gosto quando já tenho toda a contabilidade feitinha do ano anterior é pegar e lançar esses recibos à mão sem dúvida alguma ok? vocês podem dizer oh Pedro mas são milhares de recibos então é preferível ir buscar as faturações anteriores para poderem depois então fazer isso ok? bom depois então primeira questão do colega não é erro ok? não é erro portanto é um aviso e está correto a segunda questão do colega é o seguinte é que ele diz-me que os clientes novos e ele coloca o número 999 porquê? em contabilidade planos variáveis aqui em clientes você tem aqui um pisco ok? e eu quero que você vá lá e repetir o pisco o pisco o que eu quero dizer? está-lhe a dizer que todos os clientes que forem importados para o Toca Online novos ele vai criar com o número 999 o que é que ele está a dizer com isso de 999? quer dizer que efetivamente como você diz não está a criar o cliente no plano de contas ele está a criar o cliente na base de dados do Toca Online mas não está a criar no plano de contas mas se você pretende por exemplo agora corrigir essa situação ou seja se você pretende que os movimentos passem pela contabilidade ou seja pelo plano de contas ou seja você ter os clientes no seu plano de contas tem que reabrir os movimentos em contabilidade contabilização cuidado que isto é uma operação muito minuciosa tem que estar atento ok? e eu depois aqui escolho a conta 21 ok? e depois aparece aqui ou a partir do momento que escolha a conta 21 aparece aqui reabrir filtrados você reabre aqui os movimentos filtrados depois aconselho que na outra página de Toca Online ok? vai então a contabilidade planos variáveis e depois então aqui na conta de cliente tira então o pisco que lhe acabei de dizer e depois na setinha virada para baixo na linha da variável clientes faz aplicar sobre conta própria a todos ok? e resolve o problema depois por fim para terminar volta à contabilização ainda lá estou ok? está a ver? porque eu troquei criei dois browsers tem aqui está a ver? não é dois browsers criei dois separadores portanto tem aqui um onde reabri tem aqui o outro onde fiz a operação depois vou aqui e o que é que eu vou fazer? vou pegar e finalizar filtrados ok? está bem? uma dica que é uma questão comum se eu tiver documentos estornados ok? porque tem e isto reparem isto é tudo uma operação muito minuciosa que vocês têm que ter muito cuidado com aquilo que estão a fazer ok? vocês têm que abrir os tornados ok? depois de abrir os tornados vão a outro movimento que o movimento está a estornar reabrem-nos e depois vão aos tornados e anulam-nos ok? só assim é que o programa depois consegue reabrir os movimentos e consegue também fazer essa situação está bem? muito bem última questão creio sim última questão da colega Isabel Marrafa membro número 1215 bom dia é possível colocar o IVAN de 3 quantas bancárias na fatura de venda estou a conseguir apenas 2 Isabel é possível sim eu percebo que você colocou 2 de forma automática mas pode depois colocar aquilo que você quiser no outro local onde em empresa configurações modelos de impressão ok? e você aqui nas observações pode colocar ok? pode colocar os níveis que quiser níveis API níveis desculpem as marcas está bem? níveis Santander etc ok? portanto você depois pode colocar nas observações todos os níveis e outras observações que pretenda portanto eu agora vou fazer aqui uma venda ok? queria ter sido muito rápido eu já lá vou outra vez está bem? honorários contabilidade mil euros faço gravar finalizar ok? e cá está portanto no documento vai-me aparecer está a ver aqui embaixo ok? por baixo do valor total aparecem os níveis ok? portanto você pode colocar níveis e outras informações que assim que entenda quando é que eu fiz isso? em empresa configurações modelos de impressão aqui em observações ok? portanto você pode colocar aqui os níveis que assim entender por acaso você falou um de dois eu vou ver até onde é que consigo colocar mais acho que consegue colocar muita coisa deixa eu ver só quantas linhas é que tem já agora uma duas três quatro cinco vou colocar cinco linhas deixa eu ver só se aparece toda já agora por acaso não fiz esse teste vou fazer agora mas acho que dá para aquilo que vão ser portanto cá está exatamente portanto eu por acaso confesso-lhe que não sei quantas linhas é que posso ter direito aqui nas observações mas eu coloquei cinco linhas portanto você pode colocar várias situações está bem? ok? bom Hélio creio que foi a minha última questão quero-vos agradecer a todos pelas vossas mensagens sei que têm-me feito chegar mensagens muito obrigado mesmo é um prazer enorme estar convosco já sabem não é um simples resfriado que me tira daqui não é? de facto foi bastante atacado eu ontem como não pude beber os verdadeiros vinhos do Porto vou ver se vocês conseguem beber um bom vinho do Porto ok? muito obrigado a todos obrigado Hélio também obrigado a todos por tudo ok? e um grande abraço e disponho daquilo que necessitário obrigado obrigado a Pedro as melhores para ti portanto eu acho que isso não vais lá com um chazinho tens mesmo que ter um bocadinho de água ardente quente no chá porque senão isso não vai resultar pronto fica aqui o conselho do amigo portanto lá para casa então muito obrigado a todos o Pedro vai estar a seguir no descomplicar na hora portanto se eventualmente alguém tiver alguma dúvida que quere atirar em direto ainda vai ter de se inscrever até uma próxima obrigado a todos e aí não vai ter de se inscrever